E aí galera estamos ao vivo zero a 30 no ar seja bem-vindo seja bem-vinda Alex mora quem fala e é o seguinte nessa semana de quatro aulas ao vivo aqui no YouTube você vai criar um negócio em casa começando em casa um CPF sem produto dentro dos Marketplace dentro do mercado livre esse é o zero a 30 vou passar tudo pra você nessa semana e pra você que já tem ó pra você que tá do extremo zero vou pegar a tua mão já deu básico avançado hoje hoje você que tá assistindo essa aula são 28 horário de Brasília você vai dormir hoje com uma venda você fizer o que eu pedir passo a passo Alex eu não tenho fornecedor não só a finança da hora vou resolver tudo pra você hoje beleza e ou você vai dormir com uma venda ou amanhã você vai acordar com uma venda quem quer isso fala eu quero e pra você que já tem já vende pra você que já é mercado gold é mercado plástico tá vindo aqui assistir a live falando que que o Alex vai falar que eu já sei seguinte teu lucro você teu lucro tá satisfatório tá vendendo tá vendo a cor do dinheiro você tá sente que não quer crescer mais então beleza mas se você não quer quer lucrar mais vender menos lucrar mais quer posicionar teus anúncios melhor no mercado livre é pra você também que já vende porque vou do básico ao avançado aqui hoje a gente vai começar do zero primeiro estaca etapa um mas eu vou chegar no avançado vou falar de posicionar anúncios ads estratégias violentas pra mexer com algoritmo e que que é algoritmo Alex algoritmo é o robô que determina as buscas do mercado livre tá tô falando de mercado livre aqui gente porque é o seguinte não é dropshipping eu não vou falar de dizer não vou ensinar algo que você vai gastar teu tempo pra montar um negócio na areia tudo certo aí com as câmeras beleza no meu aqui desligou mas tá tudo bem ai ai tava ansioso gente pro zero a 30 galera do instagram estamos ao vivo no youtube quase seis mil pessoas no youtube ao vivo agora e é o seguinte eu essa semana como vai acontecer ó seguinte diretor vamos aqui andar pro nosso cenário cenário novo galera tão gostando ó nosso cenário novo que legal legal né esse cantinho aqui vão rolar muitas coisas vamos diretor põe pra mim aqui no meu ipad ah ficar aqui em pé né esqueci adoro ver se o diretor tá esperto já acorda diretor manda aí e o seguinte da onde você tá falando no brasil eu quero saber de onde você tá falando do brasil fora do brasil se for do brasil manda tua cidade estado vai lá diretor tá no ipad show de bola galera seguinte bem vindo ao zero a 30 olha o que você vai aprender essa semana eu quero te ensinar você faturar 30 mil reais no mercado livre em 90 dias eu vou hoje vou passar uma coisa surreal porque hoje no século 21 galera você pode começar um negócio na internet estando em casa você só precisa de método e passo a passo e eu vou te dar essa semana de graça eu também vou abrir as vagas do efeito empreendedor essa semana mas isso não é pra vocês se incomodarem com isso agora eu quero que você tenha resultado eu quero que você tenha venda antes show vamos lá tô aqui no meu ipad vamos lá ó galera hoje eu vou mostrar os erros de quem não cresce no mercado livre e como isso pode ser sua grande oportunidade como eu falei hoje até o final da aula você vai ser daqui com venda ou vai acordar com venda amanhã batata alex eu nunca vendi eu não sei eu não sei nem onde clicar eu vou te ajudar eu vou te dar o passo a passo beleza amanhã a gente vai aplicar o método pra mexer com algoritmo lembra que vai fazer sentido pra você tá e ter resultados rápidos criando anúncio campeão em vendas na aula 3 gente quarta-feira são só 4 aulas são mais de 10 horas de conteúdo tá quarta-feira a aula mais importante eu vou entregar nessa semana pra vocês fornecedores como busca fornecedores atuar atualizados vou dar mais de 20 mil fornecedores pra vocês meu deus alex sim vou dar o tablet mexer aqui vou dar mais de 20 mil fornecedores pra vocês vou dar também com o produto garanhão que a gente emplacou que é o produto garanhão alex aquele produto que vende todo dia mas vamos lá na aula 3 eu vou revelar isso é a aula mais importante põe aí no teu calendário encontrando fornecedores praticamente infinitos como eu falei 20 mil dá pra todo mundo aqui dessa live e montando a máquina de vendas pra atingir os 30 mil em 90 dias e na aula 4 passo a passo do método que meus alunos todos utilizam pra multiplicar os 30 mil com baixo custo de operação ai ai bom leitor pode tirar por favor legal galera seguinte você que tá chegando aqui agora eu sou alex moro de efeito empreendedor sou empresário há mais de 13 anos desde 2008 vindo no mercado livre e hoje vindo mais de 14 marketplaces e só pra botar todo mundo na mesma página já já vou entrar na minha conta do mercado livre que a gente começou semana passada uma conta nova virgem que nunca vendeu antes e a gente fez as 10 vendas em 24 horas sem esqueminha sem mimi a gente documentou tudo no youtube e no instagram já tá lá você pode ver mas as estratégias eu vou abrir essa semana show vamos lá tô vendo aqui a galera comentando show de bola galera 7 mil pessoas ao vivo e é o seguinte eu preciso que um pagamento qual o pagamento dessa semana eu vou abrir todas as estratégias de graça pra vocês mas qual o pagamento são dois primeiro estar ao vivo aqui estar ao vivo porque a aula sai do ar em 24 horas porque eu não quero ser injusto com quem não assiste a aula beleza? segundo pagamento dá o joinha e clica no joinha no youtube fecha o chat e clica no joinha no youtube sabe por quê? porque você clicando no joinha você mostra pro algoritmo do youtube que a live é bacana e aí mostra pra mais pessoas esse é o pagamento então clica aí no joinha no youtube vai quero ver os likes subindo senta o dedo no like e mais importante galera sozinho você vai desistir eu quero que você compartilhe essa live no whatsapp da família falar galera seguinte tem um maluco aqui que eu não conheço ele falou ah importante essa semana quem aplicar tudo que eu tô falando até domingo vai ter 2.500 reais no bolso no mínimo por que no mínimo Alex? porque assim ó o 0 a 30 surgiu eu vou contar pra vocês mas 30 mil reais em 90 dias dá 2.500 reais por semana mais ou menos então eu vou te mostrar como você fatura no mínimo 2.500 reais na semana tá? e bom põe aqui diretor no IPED vou mostrar pra vocês agora o seguinte o raio-x da conta vamos lá diretor tá aqui ah tá fechou o raio-x da conta presta atenção galera semana passada na segunda-feira a gente pegou uma conta do 0 que nunca teve vendas e a gente fez mais de 7 mil reais em venda em 7 dias eu vou mostrar agora tá no meu computador aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta beleza? então eu vou mostrar um raio-x da conta tá? a gente ativou a reputação em 24 horas e fez mais de 5 mil faturados quando a gente fez o PDF aqui tava 5 mil faturado né? mas tá mais de 7 mil agora na verdade foi 5 mil em 5 dias deu mais de 7 mil em 7 dias ou seja uma conta do 0 sem CNPJ né? sem CPF com CPF sem reputação fez 7 mil reais sem fornecedor sem produto galera isso só existe na internet sério? certo? porque no mundo real ah importante importante duvidem do que eu tô falando mas apliquem mesmo na dúvida porque você vai ter resultado tá? vamos lá diretor eu vou desconectar aqui do meu iPad pode tirar opa vou desconectar aqui do meu iPad vamos conectar o computador pra galera ver parei aqui o espelhamento show de bola gostaram aqui do meu estúdio novo? quem já me conhece fala aí se gostou peraí tem aluno aqui do Frente Empreendedor? quem tem aluno põe aqui o resultado que vocês tem aqui no alguma coisa que eu já passei pra vocês que vocês tiveram resultado eu vou queimar esse púlpito hein? 8 mil pessoas ao vivo show de bola seita dentro do like mas diretor eu vou conectar aqui o meu computador não tá aparecendo ainda ah importante eu preciso fazer um acordo com vocês eu eu vou fazer você investir teu tempo qual o investimento que você tem que ter? você tem que ter o teu tempo tá? a dona aparece eu tô abrindo aqui atualizando eu quero que você invista o teu tempo eu quero que você invista é a sua energia porque eu não vou fazer você perder teu tempo eu não vou ensinar um negócio pra você ganhar um dinheirinho fazer umas vendinhas eu vou te mostrar um negócio como você cria um negócio em casa só que na rocha ou seja você vai gastar teu tempo vai investir teu tempo em algo que pode ser muito grande por que pode ser? porque vai depender de você beleza? então vamos lá vamos lá diretor ainda não apareceu aqui web service show de bola galera seguinte e ó importante são mais de 10 horas de contato nessas 4 aulas hoje você vai sair com venda daqui ou vai dormir com venda ou vai acordar com venda tá? ainda não tá ativado ainda diretor importante importante show de bola agora apareceu beleza importante são mais de 10 horas de conteúdo não espere que você monte uma empresa em 30 minutos então você que já tá aí ah tá enrolando que não sei o que já vou falar pra você eu sei que é a minoria é 1% aqui mas caso você esteja pensando nisso faz o seguinte não dá pra montar um negócio eu tô falando aqui pra homens e mulheres ok? não dá pra montar um negócio de sucesso em 30 minutos de conteúdo então o conteúdo é denso você preste atenção são 4 aulas quem me conhece sabe que eu entrego tudo na prática mesmo passo a passo e é o seguinte você vai montar um negócio só que eu preciso que você investe o teu tempo uma, duas horas duas horas e meia no máximo que vai durar a aula então esteja atento pra isso ok? ah e outra coisa o que você acha de falar do poder do X agora? vamos mandar já galera é o seguinte e se você tá por alguma não tá gostando de alguma coisa aqui acha que a gente vai entregar um conteúdo ah importante preciso falar uma coisa pra quem não é essa essas quatro aulas pra quem não quer pra quem não é pra quem quer esperar uma bala de prata ou seja acha que vai passar uma coisa que vai mudar a tua vida não isso aqui é um negócio a gente vai montar um negócio no mercado livre tá pra quem não é pra quem acha que vai apertar um botão e vai ganhar dinheiro pra quem acha que é fácil e pra quem acha que vai ficar rico mês que vem não mas pra quem é pra quem entende que tem um negócio milionário que é bebê ainda como eu em 13 anos atrás comecei na minha casa com 15 reais e cheguei aqui hoje com faturamento milionário é pra você que acredita nisso que é possível ok? ah importante show de bola galera eu importante anotem as dúvidas que no final vou tirar as dúvidas fechou? vamos lá diretor mostra aqui o o o o metal do meu computador show de bola galera eu tô aqui no painel do mercado livre olha só é uma conta virgem ok? se você não sabe o que eu tô falando você não acompanhou o esquenta 0 a 30 só pra você entender semana passada segunda-feira eu falei eu vou me esquentar antes do evento eu vou fazer 2.500 reais antes do evento pra eu ensinar a galera pra mostrar pra galera antes só que sai do controle eu não fiz 2.500 reais eu fiz olha aqui a métrica últimos 7 dias vou até dar F5 aqui pra vocês verem olha só galera tá aqui mesmo de verdade tô dando aqui zoom ó nos últimos 7 dias 7.262 reais e 40 vendas olha o quanto me sobrou aqui meu saldo olha só 6.000 reais e 92 6.092 e 56 centavos pra eu sacar do mercado pago mas Alex quanto foi de lucro? se eu falar pra você que foi quase 6.000 reais de lucro meu Deus eu quero isso Alex calma segue o método não precisa ser a fute você demorou 8 meses 9 meses pra nascer né então eu só preciso que você invista 2 horas do teu tempo nisso aqui olha que legal e aqui ó reputação cara a gente já fez aqui ó no total 7.300 reais em venda cara 20 aqui ele fala que aqui demora pra atualizar né um pouco mas eu tô no verde escuro então como que eu como que eu pode tirar diretor como que eu que eu ativei a conta em 24 horas vou passar tudo isso aqui hoje beleza? ai tô muito feliz 0 a 30 já passou aquela nostalgia no começo eu fico bastante nervoso galera porque é uma responsabilidade e vou falar uma coisa pra vocês obrigado pelo teu tempo obrigado por estar aqui hoje eu respeito o seu tempo eu não tô aqui pra brincar beleza? o diretor seguinte eu vou tentar desconectar aqui de novo e conectar no iPad mas vamos lá eu vou deixa eu ir depois eu pronto desconectei eu não vou conectar agora no iPad não mas só pra gente sentar aqui eu quero conversar com a galera é o seguinte então entenderam onde vocês estão se metendo é isso que vocês querem então vamos lá eu tenho uma super aula hoje importante eu sei que a gente fala de 30 mil reais pode assustar algumas pessoas mas entenda uma coisa o que eu vou passar hoje é o primeiro passo e o primeiro passo nem sempre o primeiro passo não vai levar onde você quer chegar mas o primeiro passo ele te tira de onde você tá isso é muito importante você sair de onde você tá agora então você vai sair dessa aula com um passo a passo eu vou mostrar pra vocês exatamente o que eu fiz pra fazer essas 40 vendas 7 mil reais você vai sair com um passo a passo lembra o primeiro passo não te leva aonde você quer mas o primeiro passo te tira de onde você tá anota aí vai eu sou o cara eu gosto de falar algumas frases porque frases é o seguinte eu vou explicar pra você eu tenho uma frase aqui tatuada no meu corpo que leva no meu pulso daqui a pouco eu falo pra você a importância dessas dessas frases tá muito boa eu queria uma água é isso aí não aconteceu pra mim? boa obrigado esqueci minha garrafa lá em cima diretor eu vou entrar aqui no stream air você me tira do iPad que ele me põe pronto obrigado diretor importante você que tá no plano B buscando um plano B você que tá aqui e fala Alex o plano B eu quero que eu vim pro plano A vai virar mas importante você precisa investir de 2 a 4% do teu dia como assim Alex? de 2 a 4% do teu dia você precisa investir pra vender no mercado livre 2% é meia hora do dia 4% é uma hora do teu dia parece pouco quando a gente fala assim mas é é isso mesmo quem não tem 4% do dia claro que você tem pra investir pra criar algo novo é isso aí a Elida a Elida tá ligeira na frase tá e seguinte então vamos começar bom eu quero você entender uma coisa por que a maioria das pessoas não ganham dinheiro no mercado livre ou acha que ganham porque 90% faz da forma errada não entende o mercado 90% faz o que? olha o preço no mercado livre olha no seu fornecedor e fala meu Deus no meu fornecedor é mais caro que no mercado livre eu nunca vou conseguir vender esse é um ponto se você se identificou com isso fala eu me identifiquei com isso escreve no chat eu me identifiquei se você ponto 2 se você tá com o teu lucro baixo se você tá vendendo porque meu o teu concorrente vende mais barato se você tá nisso também desculpa você tá nos 90% e tá tudo bem só que os 90% disputam preço sabe por que? olha como eles fazem eles não entendem o mercado tá eles começam primeiro pelo fornecedor aí eles compram um produto vai me dar água obrigado viu poxa muito obrigado vou tomar um gole aqui gente isso aí a maioria das pessoas faz o que? elas pegam um produto um fornecedor aí pergunta pra esse fornecedor fornecedor qual é o produto que mais vende? o fornecedor vai passar o produto com o interesse que ele tem certo? e aí esse cara começa errado já ele nem fez uma pesquisa de mercado aí ele vai no mercado e fala assim eu não consigo vender essa é a forma errada de começar você não começa buscando um fornecedor a técnica que eu ensino aqui que eu vou ensinar a gente vai primeiro buscar um produto o produto vai te escolher você vai vender o produto sem ter ele você vai validar um produto que vai vender todo dia e eu chamo esse produto de produto garanhão sem ter o produto isso é uma maravilha ou não é? fala pra mim sabe por que galera? eu preciso te contar uma coisa parece bom demais pra ser verdade mas seguinte como que eu cheguei nisso no 0 a 30? eu preciso te contar uma coisa em 2008 eu saí de um emprego o meu último emprego tá? e esse meu ex-chefe me formou como empreendedor ele me deu a cabeça de empreendedor eu tinha 18 anos de idade eu tenho um primo que ele tem uma loja no Itapema é que é um bairro de São Vicente aqui na Baixada Santista eu sou de Santos tá gente? São de São Paulo e em 2008 eu fui com ele porque ele não dirige a esposa dele tava internada né? minha prima na época né? minha prima e eu fui com ele pra São Paulo 25 de março Braz eu com 18 anos fui de motorista com ele eu tava quebrado na época era moleque e eu tinha 15 reais no meu bolso no fornecedor dele ele eu vi um produto lá que me atrai fez um na minha cabeça tinha uma máquina de cortar cabelo uma máquina de cortar cabelo uma maquininha desse tamanho era duas pilhas que funcionavam essa máquina sabe quanto ela custava? gente eu tô contando isso pra vocês pra vocês entenderem da onde surgiu o 0 a 30 pra vocês entenderem que eu que tô falando com vocês tenho 13 anos de mercado ah, importante 5 dias atrás 6 dias atrás o efeito empreendedor fez 4 anos de existência eu tô passando algo pra vocês que já tá validado tá funcionando ok? eu quero que vocês entendam da onde surgiu esse método porque eu criei um método que você começa sem botar dinheiro porque você vai entender tá? e aí eu comecei esse negócio que se você como eu não tem muito dinheiro tinha 15 reais você não precisa ter 15 reais tá? mas você pode ter um pouquinho mais hoje em dia você pode ter um pouquinho mais mas na época eu comecei com 15 reais e eu comprei 10 máquinas de cortar cabelo a máquina de cortar cabelo custava 1,50 imagina a qualidade da máquina mas beleza eu pensei eu consigo vender essa máquina por 10 reais na rua eu consigo vender na rua por 10 reais beleza comprei 15 reais tinha uma nota de 10 uma de 5 que eu me esqueço comprei 10 máquinas de cortar cabelo voltei pra Santos desci a serra coloquei mochilinha nas costas e fui pra rua vender eu nunca fui um vendedor de rua só que no começo é difícil você abordar as pessoas na rua as pessoas estão na missão delas e você tem que abordar obrigado as pessoas estão na missão delas e você tem que abordar essas pessoas olha que coisa louca e aí eu não consegui abordar esse foi meu primeiro meu primeiro obstáculo a ser vencido a timidez consegui abordar as pessoas na rua e até que eu consegui o meu oi-chefe como eu te falei eu saí de um emprego ele me ensinou que vendas era estatística ou seja a cada 20 pessoas que eu abordasse eu fazia uma venda eu faria uma venda legal se eu falasse me comunicasse de uma forma melhor eu aumentava essa probabilidade e foi com isso com essas com essas armas que eu fui pra rua eu pensei meu eu tenho que abordar 20 pessoas e foi batata gente vigésima pessoa que eu abordei eu fiz a minha primeira venda e sabe como foi? uma máquina de cortar cabelo de 1,50 não é essas qualidades compensava 25 de março tá tudo bem e aí eu pensei meu eu vou vender isso aqui como um aparador de pelos de corpo então eu abordava mais os homens né porque tinha similaridade e eu sou supervenido de pelo alô Tony Ramos e eu comecei e falei meu o pai quer saber eu vou testar isso em mim então quando eu abordava a pessoa a pessoa se interessava logo depois ela duvidava do produto ela meu uma máquina de 10 reais não funciona e eu falava funciona assim e eu testava pra pessoa na época e eu nunca me esqueço antes de sair de casa eu pegava as duas pilhas do controle remoto porque eu não tinha dinheiro pra pilha e aí eu botava nas máquinas só pra testar eu lembro que a pessoa queria comprar ela queria as pilhas e eu falava pro cara não, a pilha é pra eu testar só tenho essas e eu lembro de colocar as pilhas na máquina e testar um pouco no meu best aqui ó passava aqui e cortava cortava pra pelos do corpo e eu fazia vendas em 2, 3 horas eu vendia tudo de 15 reais eu fiz 100 reais vendia as 10 máquinas de 100 eu fiz mil de mil fiz 2 mil de 2 mil fiz 4 mil e fui dobrando só que nesse último trabalho vem das áreas estatísticas meu chefe me ensinou isso e eu tive uma experiência que eu nunca me esqueço ele falou assim Alex vende esse produto aqui na internet e eu falei como é que eu faço isso ele falou assim ó anuncia no mercado livre em primeira mão na época o primeira mão num jornal daqui de Santos se ligava saia no primeira mão na internet e no jornal hoje já não existe mais e eu não saí no mercado livre naquela época não tinha mercado pago não tinha mercado envios são soluções de frete e pagamento as pessoas me ligavam no mercado livre pra comprar de mim era tipo um OLX na época legal e eu falei meu se eu colocar a máquina de cortar cabelo foi o meu começo eu coloquei ele ter feito os anúncios das maquininhas dia seguinte eu fui trabalhar na rua fui vender em 3 horas sei lá fiz 200 reais em 3 horas eu já tava ganhando mais dinheiro que alguns familiares que trabalhavam em grandes corporações porque eu era vendedor e aí pra minha surpresa quando eu cheguei em casa tinha umas 5 6 vendas da máquina de cortar cabelo eu falei isso aqui aí na minha cabeça eu aprendi eu aprendi o que aprendi sobre escala que eu poderia se eu vendesse na internet eu tava vendendo peraí eu era 18 anos de idade eu tava vendendo na internet e aí eu vendi pra Minas Gerais pra São Paulo Rio Grande do Sul Rio de Janeiro eu na minha casa um menino eu penso assim meu Deus eu não preciso mais encarar as ruas ser vendedor de rua é tão difícil é tão como é que eu posso dizer desafiador e cara eu consegui fazer muitas vendas na primeira semana na máquina de cortar cabelo eu falei legal você me dedicar mais nisso aqui legal você me dedicar mais nisso aqui e aí em pouco tempo tinha parado de vender na rua e tava focando só no mercado livre e aí descobri outra coisa peraí eu já eu tô vendendo a maquininha e se eu colocar mais coisas e aí eu fui se eu trazer um secador e se eu trazer uma chapinha eu já ia buscar do mesmo fornecedor no nicho de saúde e beleza e eu comecei e aí surgiu uma segunda frase da noite primeira frase vocês anotaram segunda frase da noite vende mais quem anuncia mais anota essa frase essa frase vai mudar o teu negócio vende mais quem anuncia mais eu entendi que peraí se eu vendia a maquininha legal se eu coloquei trazia uma chapinha vendia trazia um secador vendia legal fui vendendo fui vendendo fui vendendo até que eu tava na casa da minha mãe um ano depois 2019 eu já faturava 10 mil reais por mês ó meu deus eu me sentia meu deus o da galáxia mas cometi o primeiro erro sabe o que eu fiz gente eu aluguei um escritório porque eu falei não eu trabalhava no quarto na casa da minha mãe eu morava com ela as mercadorias estavam lá no quarto eu falei peraí como que eu cresço eu vou aluguei um escritório claro um escritório com a saída eu fui aluguei um escritório na avenida Pedro e Leste aqui em Santos pra quem conhece aqui em Santos Pedro e Leste é uma vida movimentadinha um escritório trouxe um sobrinho pra trabalhar comigo sabe o que aconteceu? em 6 meses tripliquei? não sabe o que aconteceu em 6 meses? faturando 10 mil por mês eu descobri que eu sabia vender que era um bom vendedor mas eu não era um bom gestor sabe o que eu descobri? vocês vão dar risada de mim agora que existe custo fixo galera eu tô falando isso pra você entender que você vai passar por isso também você que tá trabalhando em casa escuta você vai crescer nesse ramo e você vai passar por isso então não comete esses erros que eu cometi e aí pela primeira vez em 2009 eu quebrei em 6 meses eu em casa não pagava luz não pagava internet não pagava o cafezinho lá no escritório eu comecei a pagar tudo isso e eu não sabia precificar eu achava que eu pagando 10 e vendendo por 20 eu estava tendo lucro mas não galera vocês vão entender que faturamento é ego o que importa é o dinheiro que sobra no teu bolso por isso eu vou ensinar você a mexer entendendo o algoritmo pra você vender menos e lucrar mais fica comigo fica com o meu bagulho violento e aí o que aconteceu? eu voltei pra casa da minha mãe é galera e aí e aí isso é o seguinte é show de bola show de bola se olha o que aconteceu eu voltei pra casa da minha mãe e eu falei peraí vou continuar nisso aqui eu só tô faturando 10 mil reais e eu continuei vendendo continuei vendendo vende mais que eu não sei a mais e aí eu peguei carro de irmão o negócio começou a crescer 3 anos depois em 2012 eu já faturava 200 mil reais por mês ô diretor vamos mudar aqui um pouco quero ficar um pouco em pé em 2012 eu já faturava 200 mil reais por mês 2 milhões mais de 2 milhões por ano só no mercado livre eu já tinha uma loja de dois andares na Epitaço Pessoa Shopping Baré é o nome do shopping nesse shopping tinha umas 70 lojas mais ou menos só eu vendia na internet eu me sentia um ET gente o shopping não tinha muito movimento era mais a minha loja tinha movimento do correio eu vim buscando caixa e sabe o que aconteceu? adivinha o que aconteceu em 2012 eu quebrei pela segunda vez meu Deus você tá me contando uma coisa que você quebrou galera só pra vocês entenderem eu cometi 3 erros e foi nisso que eu criei o 0 a 30 agora vai fazer sentido pra vocês presta atenção eu tinha 3 doenças primeiro doença do estoque eu comprava produtos pro meu estoque que eu achava que vendia eu não tinha uma inteligência de buscar uma tendência pra ver o que ia bombar eu não sabia de nada disso o que eu sabia que era que é vender como que eu bombo de vender no mercado livre eu sei fazer eu só olhava uma coisa preço legal? então primeira doença doença do estoque quando acabou o dinheiro eu vi que eu tinha mais de 100 mil reais parados no meu estoque que eu não que não tinha nem nem sido anunciado quem tem essa doença do estoque fala eu no chat aí só pra eu saber se alguém tem essa doença do estoque aí no chat segunda doença que eu tinha era eu não tinha um prolabore não tinha um salário estipulado a empresa faturando 200 mil tinha mês que eu tirava 5 mil outro mês eu tirava 15 outro mês 20 outro mês 10 ou seja eu tava dando tiro no pé na minha empresa se você olha eu meu Deus gente não fala legal se você não estipula também um prolabore fala eu no chat porque é o seguinte eu tô passando coisas que mesmo uma empresa que fatura 2 milhões por ano pode quebrar eu não quero que você passe por isso porque você vai passar se você não me escutar terceiro ponto cara que eu quebrei terceiro ponto eu não sabia precificar os meus produtos eu queria ter o menor preço pra mim preço era o primordial e hoje em dia eu entendo isso eu entendo que preço é importante mas na hora de validar o produto na hora de posicionar o produto na hora que eu tô usando uma técnica no produto preço é uma técnica não é pra sempre o mercado livre não quer só preço mercado livre ele quer ele é uma empresa que capitalista ele quer lucro você vai entender quando eu falar de algoritmo então o terceiro erro foi eu queria ter o menor preço eu não sabia precificar eu pagava o mercado ditava a minha precificação eu pagava 10 vendia por 20 pagava a comissão no mercado livre o que sobrou é lucro certo? pé errado não tem outros custos envolvidos custo não é aluguel luz internet comida o pão que você compra o lanche que você compra você tem que colocar na precificação tá e aí o que aconteceu? eu tenho essa doença olha só o que aconteceu gente? quebrei de novo só que aí quando você quebra faturando 2 milhões de reais sabe o que acontece? o tomo é maior eu descobri que eu era um bom vendedor mas não era um bom gestor eu quebrei eu baixei a cabeça aprendi fiz uma dívida de uma dívida de meio milhão de reais no banco no Bradesco foi difícil cara na hora ali do furacão eu pensei meu ah isso é que é importante galera tu não quer ver no dinheiro tu não abre o computador e fala game over não é assim você vai quebrando lentamente se você tá vendendo e não tá vendo a cor do dinheiro tem algo de errado você vai quebrando lentamente você abre o dia não passa game over você deixa de pagar uma conta e achar que aquilo é normal o que aconteceu comigo? eu tava vendendo 200 mil reais por mês peraí eu tô crescendo tenho abundância vou pegar empréstimo e aí o que aconteceu? eu não tinha o controle na minha mão nessa semana galera você vai tá começando agora na sua casa você vai aprender a vender sem fornecedor a criar um negócio a sair do zero você vai brotar dinheiro do seu lado aí vou fazer você brotar dinheiro do seu lado eu quero que você duvide tá? e ainda vai aprender a encontrar fornecedor a encontrar produto a validar o produto porque eu criei um método pra você não passar pelo que eu passei em 2014 dois anos depois dessa quebra eu não desisti do e-commerce sabe por que eu não desisti? porque eu via pessoas do meu lado vendendo na internet e tendo muito lucro vendendo menos que eu e lucrando mais eu faturava 200 mil e não via a cor do dinheiro 10 mil inscritos 10 mil ao vivo valeu show de bola isso aí Osmar duvida que eu vou fazer brotar dinheiro aí duvida eu quero que você duvide show de bola batemos nosso recorde ao vivo vamos tirar um print aí galera vai usem bolt galera é o seguinte eu via pessoas faturando menos 40 mil e comprando um carro novo eu via pessoas faturando menos que eu e trocando de casa viajando eu falei meu onde é que eu tô errando primeiro eu botei a culpa no mercado livre eu falei o mercado livre a concorrência é muito grande que não sei o que ah o cara vende a preço de custo não dá pra vender eu achava que eu culpava do mercado livre eu baixei a cabeça olhei pras pessoas ao meu redor graças a Deus eu sempre fui muito comunicativo me relacionei com pessoas que faturavam mais menos e lucravam mais falei meu eu faturando 200 mil era uma bosta não via cor do dinheiro onde que eu tava errando se eu vendia dois anos depois eu continuei no e-commerce sabe por que eu continuei no e-commerce além de ver as pessoas ao meu redor que tinham um faturamento menor e um lucro maior eu foquei no e-commerce eu continuei no e-commerce porque o solo vou pensar numa terra aí o solo era fértil dava 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 flores dava fruto a semente desse solo tava podre e a semente era eu eu era um bom vendedor eu sabia que entendia do mercado livre mas eu tava cansado de disputar preço cansado de ter produto encalhado em estoque cansado de ter uma desorganização financeira porque assim que é e aí eu passei a estuda botei um basta falei não chega não quero mais disputar preço cara eu prefiro vender menos e lucrar mais olha só nessa mudança a gente em 2014 a gente se recuperou em 2014 em 2016 a gente faturava 4 milhões por ano eu baixei de 4 milhões pra 2 milhões com lucro maior como que eu fiz isso presta atenção eu passei a estudar como funciona o mecanismo do marketplace como eu pedi pra vocês galera quem chegou agora fecha o chat e clica no botãozinho assim no like porque você mostra pro algoritmo do youtube que essa live é relevante e ele vai mostrar pra mais pessoas certo isso é o algoritmo do youtube no mercado livre também tem um algoritmo como que eu faço então eu pensava assim meu como é que eu faço pra quando o cara pesquisa lá máquina de cortar cabelo como que eu faço pra aparecer na frente do carinha ali eu comecei a estudar essa parada isso é o algoritmo então eu comecei a fazer teste peraí e se eu baixar o preço aqui olha só cheguei na primeira página eu comecei a criar uma inteligência estudar a documentar o algoritmo do mercado livre então eu me considero um cientista do algoritmo galera quatro anos o efeito fez dia 15 agora eu tô há quatro anos documentando o algoritmo e eu vou mostrar pra vocês essa semana como ainda você cria cria um negócio e cresce o negócio porque hoje você vai sair com venda vai brotar dinheiro daí show amanhã você não vai pegar esse dinheiro e vai comprar um videogame uma roupa não você vai investir no teu negócio e aí você vai começar a amadurecer o teu negócio eu vou te mostrar onde você usa esse dinheiro fechou? bom chegamos em 2021 hoje semana passada eu quis me desafiar de novo hoje o efeito tem mais de 14 mil alunos pelo Brasil e a gente muda milhares de vidas através da minha experiência então galera espera essa semana tudo isso que eu falei só que sem esses erros você não vai você vai validar um produto aquele que vai venda todo dia o garanhão sem ter ele em estoque sem ter dinheiro tu é doideira Matos Couto sou doideira mano você vai ver a galera fica doida comigo os concorrentes ficam doidos comigo bom seguindo aqui com o meu diretor eu vou conectar o ipad aqui vamos ver se a gente consegue de primeira não aparece eu desconecto de um e conecto de outro não aparece vou conectar aqui o computador mesmo então ver se foi aí foi PC ver se foi tá tem que reiniciar sempre então quando ele desconectar já reinicia para a próxima jornada vai lá eu vou continuar aqui a apresentação tá importante vamos lá foi importante relembrando tá se você tá aqui espera uma bala de prata para começar um negócio usa o poder do X ao seu favor poder do X é o seguinte não tá gostando do conteúdo eu quero pessoas comprometidas aqui até nessas câmeras aqui ó tem minha equipe eu tenho mais de 15 pessoas em casa ainda home office dando suporte aqui eu não tô perdendo meu tempo eu tô aqui com pessoas que tão aqui pra criar um negócio pra vender mais no mercado livre ou começar do zero um plano B eu tô aqui sério ok se você tá aqui querendo uma dica pra ganhar uma graninha faz o seguinte usa o poder do X ao seu favor no canto direito da tela tem um X pode clicar nele fechou? vamos lá diretor ainda nada aqui ai ai tô vendo aqui os comentários eu sei que você vai ter um monte de dúvidas mas aguenta segura a dúvida aí ai diretor nada ainda é ruim isso aqui né a gente tem que é conectar num só e ficar num só né seguinte galera ó vamos lá tô tentando conectar aqui no meu computador pra compartilhar com vocês ok ai não tá aparecendo nem aqui é ai que tá com problema porque no computador no iPad não aparece galera seguinte bom vamos pro conteúdo então papel que ainda tá na mão anotado o seguinte eu quero que vocês entendam uma coisa 90% do mercado faz da forma errada como eu expliquei eles buscam o preço primeiro tá e o que que você precisa você precisa de uma internet como você tá me vendo um celular um tablet ou um computador só um celular só um tablet ou só um computador beleza só um desses três internet vamos ver se foi vou conectar aqui no computador mesmo e a gente vai vai aqui mesmo foi tá fechou então beleza galera vamos aqui pra não compartilho ainda não vamos lá seguinte papel e caneta na mão ah eu ia usar tablet pra desenhar deixa quieto vamos lá seguinte galera ó vamos aqui vou sentar aqui então vou conversar com a galera ó vamos ver então vamos lá vou direto pro conteúdo pra vocês entenderem como que eu fiz 20 mais de 40 vendas em 7 dias com uma conta do zero como eu falei foi documentado no youtube no instagram mas no instagram tá nos destaques uma conta que nunca teve venda não tinha nem reputação como que a gente fez primeiro quero que você entenda uma coisa grandes negócios começam pequenos a amazon começou na garagem então não pense que o teu a tua estrutura vai condizer com o teu faturamento a internet hoje é um mundo paralelo você pode começar no mercado olha só eu sei que você vai falar assim ah Alex mas você fez 7 mil reais em 7 dias porque você é o Alex Moro não eu tenho certeza que tem pessoas que com o que eu vou passar amanhã vai fazer 5 mil reais mil reais 500 reais 100 reais mas tem uma coisa eu não vou fazer nada por vocês eu vou entregar o passo a passo é com vocês vai depender da sua disposição de quanto você quer isso quem quer ter o resultado que eu falei fala eu no chat que é o seguinte show de bola e ó se você não deu o like ainda aperta no x aí dá o like e volta volta pro chat e se você não compartilhou compartilha compartilha no grupo da família pra trazer pessoas perto de você sabe por quê? sozinho você desiste sozinho você para com alguém juntinho é melhor eu fiz isso em conjunto com o Bruno com o Lucas e com o Max foi mais gostoso eu não desisti um da energia pro outro então faça esse conjunto e sabe aquele teu amigo que tá precisando de dinheiro aquele teu parente que te deve um dinheiro manda essa live pra ele é a chance que você tem dele te pagar tô falando sério porque ele vai fazer se ele aplicar ele vai fazer venda vamos lá é entendo uma coisa primeiro passo como que eu fiz eu quero que você entenda que isso aqui é uma receita de bolo eu vou do básico ao avançado se eu como é uma receita vai um brigadeiro se você botar o chocolate antes da manteiga vai grudar certo? você tem que botar a manteiga primeiro então o que eu vou te passar aqui é como se fosse a receita do brigadeiro claro que você entenda uma coisa como que a gente ativou essa conta em 24 horas primeiro princípio anotem anotem aí eu vou compartilhar minha tela já pra mostrar o que a gente vendeu mas anotem aí primeiro princípio a gente trabalhou duro trabalho duro porque assim que a live acabar se você aplicar o que eu vou falar o que eu vou falar você vai ter mais ou menos uma hora e meia até meia-noite você consegue fazer isso até meia-noite e amanhã você pode acordar com uma venda ou durante a madrugada você vai fazer essa venda então primeiro princípio disposição trabalho duro entenda que você não vai apertar um botão e vai ganhar dinheiro entenda que você vai ter que usar vai ter que suar um pouquinho na internet pra fazer essa venda e ó quem perguntou aqui eu vi que uma galera perguntou aqui de produto digital é muito mais fácil hoje você vender um produto físico na internet por isso eu tô falando você precisa ter audiência não precisa ter nada só pra você entender mercado livre é como se fosse um shopping olha só quando eu falo e-commerce eu tô falando amplamente certo eu posso vender no facebook eu tenho um e-commerce eu posso vender na loja virtual eu tenho um e-commerce eu como é que diretor eu posso vender na tá fechou eu posso vender na mercado livre só eu tenho um e-commerce legal então entenda que o mercado livre é um shopping é a mesma coisa eu tenho uma uma loja na rua eu posso ter uma loja de dois andares linda não adianta eu tenho que pagar uma publicidade só que se eu tiver um púlpito desse vocês não estão vendo mas eu tenho um standzinho desse dentro do shopping Morumbi em São Paulo eu já tenho um tráfego as pessoas vão no shopping pra comer vão no shopping pra comprar um presente pra comprar alguma coisa e aí você vai ter gente passando na tua loja só porque você está no shopping Morumbi o mercado livre os marketplaces americanas a Amazon todos esses são o shopping só que você não paga pra vender você não paga pra instalar como no shopping Morumbi olha a oportunidade que você tem entendeu essa oportunidade? então vamos lá diretor compartilha a tela do meu computador aqui tá? fechou galera seguinte vou revelar agora aqui primeiras sacadas como que você faz 24 deixa eu peraí deixa eu botar um pouquinho pra cá pra cá melhor e aqui pronto assim melhor como que eu fiz 1.500 reais em 24 horas como que a gente ativou a reputação em menos de 24 horas primeiro hoje boa outra câmera né primeiro essa aqui é a live do desapega como assim Alex? é o seguinte eu tira tira diretor põe aqui eu comecei o meu negócio vendendo produtos usados lá na empresa que eu trabalhava depois eu fui vender a maquininha por que eu tô falando isso? porque esse vai ser o seu começo então vamos lá essa é a live do desapega descreve aí no chat galera desapega como assim? seguinte eu consegui ativar a reputação porque eu vendi produtos que são muito quentes e como assim é o produto quente? é um produto que é o garanhão? não quando eu pego um produto que eu não uso mais e anuncio ele ele fica muito mais atrativo por que? eu coloco pra pessoas diretor eu tô com calor tá no máximo não tem mais o que fazer né eu ponho ele na internet com valor atrativo funcionando por exemplo diretor compartilha a tela aí vai vou mostrar aqui pra galera fechou olha só vou aqui pra minhas primeiras vendas ó vou em vendas fechou galera olha o que a gente anunciou olha os produtos que eu separei um google home e gente olha olha o estado da foto vai dizer vai dizer que você não tira uma foto melhor aqui ó mas eu vou te mostrar porque que vendeu olha só legal né a gente vendeu um google uma câmera em teu braz vinho outro vinho um pacote aqui com vários produtos de vinho 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 um microfone um gravador que a gente não usava mais uma carteira da Lacoste comprada no México na loja Lacoste olha a sacada eu vou passar pra vocês as sacadas 150 reais um vinho de novo e aí um jogo de videogame um cesto de lixo que a gente comprou e não usava mais em casa gente eu vendi cesto de lixo que a gente comprou e não usou tem noção que é isso? tá aqui ó tá tudo aqui vendo ó e aí eu fiz uma venda aqui também legal tirei diretor então vamos lá o método consiste o que? primeiro passo a manteiga antes de chocolate eu quero que você separe hoje importante anota aí lição de casa já eu preciso que você separe 20 produtos começou tá gente? o conteúdo começou agora anota aí de verdade eu preciso que você separe 20 produtos na sua casa que você não usa mais meu Deus Alex ah eu vi um comentário de um cara aí falando o seguinte ah eu tô morando numa casa que só tem um colchão eu vi esse comentário eu tô morando numa casa que só tem um colchão o que que você faz? seguinte olha o que a gente fez pra ter esse resultado primeiro passo eu separei 20 produtos na minha casa eu separei vinho por quê? eu ganho muito vinho de presente eu não bebo tanto então se tem algum produto na minha casa a sacada é o seguinte se tem algum produto na sua casa há mais de 3 meses que você não usa mais vende esse produto tem outra pessoa que vai comprar o produto e vai usar vai dar jus ao produto que você não tá dando então olha só o que a gente vendeu microfone que a gente não tava usando câmera em Teobreza eu comprei uma câmera de segurança pra empresa um ano eu nunca acessei a câmera pra ver quem quer saber eu vou vender isso aqui a gente vendeu carteira eu tenho duas tinha duas carteiras eu vou vender uma carteira comprei essa carteira no México eu vou vender vendi a carteira por 150 reais nem acredito eu paguei acho que foi 300 e poucos na carteira vendi pela metade do preço por quê? eu vou te falar a técnica que eu usei mas o primeiro passo separa 20 produtos mas Alex eu não tenho nada pra vender eu sei que você vai estar falando assim Alex mas peraí você tá me ensinando a vender coisa usada você tá sentar aqui diretor um pouquinho você tá me ensinando a vender coisa usada não eu tô ensinando você a começar da forma certa começando anunciando esses produtos o que vai acontecer primeiro você vai ter atratividade no mercado livre você vai colocar produto hot porque um produto usado é um produto único e eu vou te mostrar como que cria um anúncio pra converter então você você que tava duvidando da onde vai brotar dinheiro do teu lado é isso galera é do zero mesmo eu vou fazer você levantar dinheiro da onde você não sabe que tem e com esse dinheiro que você levantou que você não sabia que tem tem gente que fala assim ó tem mil reais aqui do meu lado eu não vi ó tem cinco mil reais aqui vai acontecer isso com um monte de gente e esse dinheiro você vai pegar e investir no teu negócio você vai criar um negócio nesses quatro dias então presta atenção pra você que não fala que não tem nada pra vender olha só o que eu vou falar pra você a gente anunciou aqui eu já usei essa técnica a gente usou aqui anunciou aqui uma câmera que a gente não vendeu ainda e um macbook de 2012 um pau véi a gente brinca que é um macbook usado bem antigo e eu não tenho esse macbook sabe de quem era? era do meu amigo do Max irmão se você não tem nenhum produto na sua casa eu tenho certeza que teu amigo tem que teu familiar tem tenho certeza que quando você vai na casa da tua mãe do teu pai da tua irmã você sempre vê algum produto que ela não usa nunca você até pergunta e essa cafeteira do antigosto aqui tu pega no posto não tem cápsula não nem comprei cápsula mais gente eu tô brincando aqui mas as cafeteiras do antigosto são as campeões de venda aí no 0 a 30 porque a galera compra no empolgação depois aí compra mais cápsula se você tem uma coisa dessa em casa é a chance de vender então respondendo quem fala que não tem nada pra vender você vai primeiro passo primeiro passo isso aqui é um negócio grande milionário que é beber hoje você vai começar vendendo dessa forma pra levantar dinheiro amanhã vai ser a técnica de validação de produto já mas presta atenção o que você vai fazer primeiro você vai levantar 20 produtos e eu vou te mostrar já o passo a passo como você levanta esses produtos o que você faz depois de levantar esses produtos mas eu quero que você tenha uma coisa você tem sim milhares de reais do seu lado aí pode ser tênis usado eu tenho um aluno que começou vendendo tênis da sogra de 200 reais e hoje ele fatura mais de um milhão de reais por mês tem alunos começaram a vender por brincadeira algo usado e viciou sabe por que? vender vicia você quando tiver a primeira venda você fala assim hum fiz uma venda hum você fez uma venda eu posso fazer duas aí você vai fazer duas vendas hum fiz duas vendas eu te falo uma coisa quem vende um vende dez quem vende dez vende cem quem vende cem vende mil você eu só preciso que você faça o que eu vou te pedir até o final da aula pra você ter vendas até amanhã vocês estão confiando em mim? vocês confiam em mim? beleza é isso aí mas cadê o fornecedor? você chegou agora né fica aí porque tá tudo errado já você tá pedindo o fornecedor legal legal primeiro passo ok então separe vinte produtos pode ser também celular quebrado mas Alex eu vou enganar as pessoas não você vai anunciar o celular quebrado vai anunciar lá celular quebrado problema não sei qual problema Alex coloca lá não sei o problema tem um mercado de peças de reposição você tem celular quebrado tv quebrada qualquer coisa que não tá funcionando dá pra você vender no mercado livre pra repor peça olha só dá pra você vender roupa de marca esse é o teu começo e olha só se você não conseguir os vinte produtos pega com um amigo com família o que você tem pra vender eu o Max o meu amigo eu sabia que ele tinha um Macbook ó há muito tempo e ele não ele não vendia até que semana passada na segunda-feira eu falei ó seguinte Max eu quero vender teu computador quanto você quer? ele ah Alex eu quero mil e quatrocentos reais eu falei beleza consegui vender por dois mil e duzentos encarei o meu amigo como um fornecedor e dei pra ele o dinheiro e fiquei com o troco vendi por dois mil e duzentos ele queria mil e quatrocentos mil e quinhentos uma coisa assim vamos aqui diretor vou de novo na tela aqui ó vou só pra galera aqui a venda do do Macbook tá na tela? ah tá pronto importante o diretor foi pra eu colocar direta aqui na tela do Mac pra que a gente tem produto que a gente validou como garanhão que eu vou mostrar o produto garanhão essa semana pra vocês tá? mas vamos lá olha só gente Macbook Pro 2012 2012 2012 olha quando eu vendi gente dia 17 de junho dois mil e duzentos reais olha o quanto sobrou aqui ó mil e novecentos e doze eu então qual a estratégia? pode tirar diretor? qual a estratégia? eu encaro o meu familiar o meu amigo como um fornecedor então eu vou pagar pro Max o valor de mil e quatrocentos reais eu tô dando exemplo aqui gente pra vocês que falam aqui eu não tenho nada pra vender tem sim tem sim tem um monte de gente tem um monte de bugiganga que não usa no armário tá? primeiro passo separa as vinte coisas separa segundo passo você vai você vai levantar o preço dessas coisas então vamos lá diretor põe aqui na tela do computador de novo como que eu sei que o Macbook custa dois mil e duzentos reais? como que eu sei uma média de preço? então primeiro passo separa os produtos você vai levantar o preço de quanto ele custa no mercado de usados pra saber quanto você vai levantar então vamos lá Macbook Macbook Pro 2012 eu vou colocar o produto no mercado livre pra buscar então vamos lá vem aqui no canto esquerdo vem aqui ó condição ó usado olha a média de preço aqui gente 2,900 3,200 3,190 3,500 3,200 2,600 o que que eu fiz? opa eu quero vender rápido 2,200 eu anunciei num dia no outro vendeu tá? aqui ó a média de preço então o que você vai fazer você vai abrir lá um pode ser um uma notas ó vou abrir aqui então notas aqui ó então vamos lá Macbook Pro 2012 que eu vou anunciar eu vou anunciar então por 2,200 próximo produto vamos vamos lembrar vai pode ser separei aqui vou pegar a linha de chequeta vou pegar a linha de chequeta é vou mostrar pra vocês aqui o que eu vendi a câmera IP pode deixar diretor pode botar não vai não vou mostrar não ó o Google Google Home olha quanto sobeu pra mim gente 84 reais aqui no canto direito olha só ele mostra exatamente quanto que vem pra você recebimento aprovado dia 14 de junho produto 100 reais frete 16,90 o cara pagou tarifa paguei 16% sobeu 84 reais o Google Home vocês viram a foto que tava seguindo olha só que anúncio horrível mas o que eu fiz vamos lá fui no mercado livre Google Home Google Home olha aqui o preço de um novo 174 189 189 188 189 vamos ver se tem alguém vendendo usado vamos ver usado ó ó usado tem gente meu Deus tem gente vendendo usado 250 tem gente vendendo usado mais caro que o novo 199 200 quer saber 135 aí eu vou lá na minha planilha Google Home vou vender por 100 reais ai Alex mas aí você tá queimando o produto corta pra mim diretor corta pra mim entenda uma coisa põe a coisa na sua cabeça live do desapega aula 1 segue o passo a passo amanhã eu vou mostrar pra você como você pega esse dinheiro que você levantou hoje e busca fornecedor busca produto novo onde encontre o nicho amador é amanhã galera a gente vai de mão dada aqui todo mundo do básico ao avançado vocês estão entendendo isso? vocês estão entendendo que não dá pra em meia hora montar um negócio na rocha um negócio milionário não dá então tem que entender que tem passo a passo vendendo produto usado você não tá só vendendo produto usado pra levantar dinheiro não olha por trás olha por trás do que vai acontecer primeiro por que eu tô pedindo pra você fazer isso? galera eu tô há 13 anos nisso eu tenho um método comprovado pra você aqui por que você acha que eu tô pedindo? pra você primeiro entender como funciona o mercado livre então ao invés de eu te dar um fornecedor produto pra você vender e montar uma empresa você não vai saber pra onde correr eu preciso que você entenda como funciona a plataforma então o que você vai fazer essa experiência de vender o produto usado vai fazer você botar a mão na água ver se a água tá quente vai fazer você entender se como funciona pra você anunciar como funciona pra você imprimir a etiqueta como funciona o pagode do mercado livre onde você clica como você fala com o cliente como que você vê os dados quanto que custa a taxa do mercado livre quanto vai te sobrar como que você você tá entendendo como funciona as 10 primeiras vendas o algoritmo do mercado livre ele faz isso proposital pra você ele quer que você faça as 10 vendas pra ativar a reputação pra você aprender a mexer na plataforma galera é o seguinte todo mundo aqui tá começando na mesma pista só que eu já tô na volta 200 você tá no box ainda você vai fazer a volta de apresentação pra conhecer a pista você vai mais devagar né acelerando eu já tô já sei cada curva acelero por isso eu fiz 7 mil em 7 dias tá entendendo então se você seguir o passo a passo que eu tô te falando você consegue conter essa ansiedade e entende que cada passo é um momento importante então eu só falei pra você separar 20 produtos na tua casa e ó não é pra desmerecer ai Alex eu tenho um livrinho aqui não importa o valor não importa se custa 5 reais ou 5 mil reais não importa o valor importa a venda escreve ai não importa o valor o que importa é a venda não importa se você tem um produto de 5 reais o que importa é a venda você quer ter a experiência do site onde clica como que faz pra você criar você se familiarizar com a plataforma é pra isso que serve as 10 primeiras vendas e ai vai compartilhar aqui diretor então beleza separou as 20 vendas 20 produtos mas eu tinha de 15 Alex tá bom não 20 mas Alex eu tenho 15 tem 20 sim tem dois pares de tênis a não ser um par de tênis ai Alex mas tá 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 usado tudo bem você pagou 200 reais no teu Adidas vamos vender ele por 50 reais depois você compra outro confia em mim depois você compra outro vai na casa do teu familiar do teu amigo junta 20 produtos você quer ter o dobro de resultado faz o dobro então junta 40 sabe por que? porque eu sei que tem gente que amanhã eu já conto o spoiler já vai ter um spoiler daqui a pouco galera então você tá vendo aqui minha tela primeiro passo separar segundo passo eu fazer uma lista e fazer uma pesquisa de mercado aqui você já tá começando a usar a tua cabeça a inteligência pra criar um negócio você vai fazer uma pesquisa de mercado produto a produto então vamos lá sapatilha fala uma marca de sapatilha melissa aí ó melissa sei lá 20 reais ah eu vi que essas sapatilhas aqui tão vendendo por 80 reais sei lá põe 20 reais então casaco da Nike ah eu vi no mercado tá 250 sei lá põe então 80 reais livro segredos da mente milionária você faz a pesquisa você faz a pesquisa do produto no mercado livre vê quanto estão vendendo e vende pela metade do preço batata beleza então primeiro faz a pesquisa fechou ó vamos lá o livro 5 reais 7 reais o mínimo que dá pra vender no mercado livre aí segundo passo eu vou catalogar um a um os meus produtos pra eu saber pra eu ter o meu primeiro controle inicial do que eu tô vendendo o que eu tô anunciando fechou? pode ser numa folha aqui a gente fez numa folha mesmo o Luquinhas editor foi editando numa folha lá e a gente é no é assim mesmo é no a gente falou old school né na folha mesmo eu gosto de usar o Evernote uma planilha mas na hora não dava foi na folha mesmo beleza? terceiro passo eu vou anunciar no mercado livre eu vou aqui primeiro criar um cadastro pra vocês verem é bem simples tá vou aqui acessar o mercado livre vou abrir uma aba anônima aqui só pra ele não pegar meu cadastro gente é mais simples do que vocês imaginam é é mais simples do que do que criar uma conta no facebook então aqui no mercado livre é aqui em cima ó crie a sua conta mas Alex eu já vendo aguenta aí você precisa entender a gente vai do básico ao avançado lembra que vai estar todo mundo de mão dadas ninguém solta a mão de ninguém aqui então você que já tá vendendo tá com medalha bonitinho aguenta mais um pouquinho que vai fazer sentido pra você melhor você que já tá vendendo eu tenho certeza que tem alguém devendo dinheiro pra você manda compartilha essa live com quem tá devendo dinheiro pra você e aqui só bota teus dados nome sobrenome cpf e-mail e senha Alex você já tem empresa beleza clica aqui em cima ó criar conta de empresa pronto cnpj arranca social e-mail e senha tá feito isso muito simples tá a gente brinca que uma criança cria uma conta é muito simples mesmo beleza e aí vamos anunciar então o nosso produto vamos anunciar como funciona primeiro agora terceiro passo terceiro passo primeiro passo então separar os produtos gente eu vou ser repetitivo algumas coisas porque a gente aprende de duas formas primeira forma que a gente aprende alto impacto emocional beleza não tem como botar emoção aqui se vocês não querem ganhar dinheiro se você corta pra mim diretor então primeira coisa eu vou ser repetitivo porque a gente aprende com emoção ou repetição você quer mudar de vida você quer que o teu plano B vire um plano A você quer pedir exoneração do teu cargo público você quer sair da CLT e virar empreendedor e contratar pessoas você quer aumentar tuas vendas então primeiro você quer beleza mas tem que pagar o preço o preço é fazer só apertar essa live assistir não vai salvar tua vida mas o que salva tua vida como que eu como que a gente tem depoimentos de milhares de alunos se o conteúdo é pra todo mundo mesmo porque tem aluno que vai lá e faz eu não vou pescar pra vocês vocês vão pescar vocês vão eu vou ensinar vocês a pescar beleza show pode voltar diretor então segundo passo repetição eu vou ser repetitivo mesmo porque é assim que aprende bom vamos lá vamos no seu Google Home por exemplo vamos importante põe os produtos volta pra mim diretor volta pra cá volta pra cá separa os produtos o produto que é usado tira a foto você mesmo dele então faz o seguinte faz o seguinte tem aqui alguns produtos aqui esse aqui ele vem muito bom desbloqueie o poder da sua mente do Michael Arruda tá importante vou anunciar vou anunciar esse livro legal vou pegar meu celular eu ponho o produto que eu vou tirar foto numa superfície preta ou branca no caso ali vocês viram eu coloquei uma superfície preta pode ser até essa mesa aqui por exemplo que legal eu vou tirar foto com o meu celular no caso iPad aqui mas pá eu vou tirar foto do que de cima todos os lados do produto então assim essa parte essa parte eu tiro uma foto meio que de lado assim mostrando a qualidade do produto tá tô dando exemplo aqui de um livro mas pode ser por exemplo vamos ver essa caveirinha aqui o Skull Sound então vou tirar o que aqui embaixo do lado uma foto ambientada eu segurando o produto mostrando a minha mão é importante que você ambiente e galera eu sei que você vai tirar a foto e falar assim meu Deus essa foto aqui tá muito ruim mas não é o intuito você tirar uma foto boa agora o intuito é você tirar uma foto real do produto as pessoas que compram agora olha só a dica as pessoas que compram produto usado no mercado livre elas querem fotos reais do produto então não se incomoda com a qualidade da foto se incomode pra mostrar todos os cantinhos do produto esse que é o tchan beleza feito isso o que você vai fazer quarto passo passar as fotos do celular pro computador isso pode ser uma tarefa fácil mas você acredita que tem gente que tem dificuldade e vou te ajudar agora seguinte não mande foto do celular pro computador por e-mail gente porque perde a qualidade baixa o google drive o dropbox o on drive tá são é de graça isso baixa o google drive aí é 15 gigas de graça pra você passar do seu celular pro computador e a foto não perde qualidade beleza faça isso tá importante gente pra quem tá começando agora eu tô vendo aqui uma galera com dúvida anota a dúvida que daqui a pouco eu vou tirar mas ó você não tem que se importar com frete meu Deus meu Deus e o frete fica tranquila fica tranquila você fica tranquila você não vai pagar o frete não vai ser a solução do mercado livre o cliente paga em 12 vezes você recebe à vista não tem que se ligar também com o pagamento tá bom vim com o pessoal com esse com essa dúvida e quem não tem computador faz com o celular galera Alex Laurentino joga aí no youtube é um aluno nosso que ele pegou o mercado líder só com o celular e ele não consegue no computador ele consegue lá usar uma técnica nossa né pelo celular não consegue usar essa técnica e mesmo assim ele sem computador só com o celular ele conseguiu pegar mercado líder se ele conseguiu qualquer um consegue por isso eu falei se você quer começar a vender basta a internet e o computador e um celular beleza? e a nota fiscal gente eu tô vendo aqui as dúvidas mas eu não vou responder mais agora só essa no começo você não tem que se ligar com nota fiscal você tem que se preocupar em vender olha só nessa semana nessas quatro aulas eu não vou só ensinar você a vender eu vou do básico ao avançado e do básico ao avançado não é só em técnicas do mercado livre eu vou do básico de cabeça de vendedor e quando eu falo cabeça de vendedor é atitude de vendedor se você tem que vender o almoço pra pagar a janta tá tudo bem eu entendo isso mas aqui eu vou te formar um empreendedor na segunda e terceira aula vou passar mais técnicas pra você aumentar tuas vendas que você vai entender como funciona o mecanismo e você vai começar a pensar como empreendedor ok então do básico ao avançado é na mentalidade também beleza então assim ó estágio 1 cara esquece a nota fiscal você tem que vender fechou separou o produto catalogou os produtos 3 tirou foto dos produtos 4 passou as fotos pro computador 5 criou conta do mercado livre 6 criar o anúncio então bora pode compartilhar aqui o computador de novo galera eu vou mostrar uma técnica pra vocês pra criar anúncio muito rápida muito rápida olha só eu vou aqui pesquisar google home de novo do mercado livre vamos pensar vamos imagina que eu vou vender o meu google home de novo ok olha só vou pegar aqui vou pegar aqui um produto novo olha só que legal 3.800 vendidos tal tal é isso aqui que eu quero vender o que eu vou fazer eu quero a estrutura desse anúncio primeira coisa gente sexto passo hora de anunciar hora de botar o meu produto a venda hora de eu colocar no maior shopping do Brasil maior shopping da América Latina por que o mercado livre porque o mercado livre ele tá entre as 3 empresas maiores da América Latina só perde um pouquinho pra Vale e pra Petrobras tem noção disso? maior que Itaú maior que todas as empresas praticamente do Brasil é o maior canal de vendas então por isso eu tô falando do mercado livre tá mas você vai entender como você anuncia 14 canais de venda até quarta-feira beleza? então olha só eu quero a estrutura do anúncio eu abri aqui o anúncio o que eu vou fazer? foi o que a gente fez até as 3 horas da manhã de segunda-feira vim aqui vender no meu canto direito aqui vender um igual vou dar um zoom aqui vender um igual clico aqui ele vai puxar a estrutura do anúncio ele vai falar assim esse é o seu produto? é isso que você quer vender? é esse continuar legal é o novo ou usado? ele já pergunta você fala é usado no meu caso é usado qual o título? vou deixar esse título mesmo pode ser 60 caracteres vocês viram que no título eu peguei um título padrão mesmo ok? mas atenção eu estou ensinando você a criar um anúncio com as estratégicas estratégicas as estratégias básicas estratégias básicas é o teu primeiro passo você vai entender como funciona a plataforma depois eu vejo com estratégia violenta primeiro só estratégica básica estratégia básica você vai conseguir vender estou com estratégia na cabeça igual abdominal tira daqui diretor da tela rapidinho vou pegar as fotos aqui que eu deixa eu ver seguinte eu tenho certeza que já tem fogueteiro aí na área carinhosamente a gente chama de fogueteiros os alunos seguidores que tem resultado se você já separou produto coloca aqui aqui na no chat quantos produtos você já separou quantos produtos você já separou eu vou entrar aqui no no google só pra pegar as fotos galera é o seguinte eu já vou abrir pra dúvidas tá diretor pode compartilhar a tela eu quero mostrar pra galera a imperfeição que a gente tirou foto tá bom galera é o seguinte a gente eu quero mostrar que foi real mesmo olha só a gente tem anúncios que a gente não conseguiu anunciar ainda mas olha só aqui a gente subiu pra pra nuvem pro google drive foi assim que a gente fez tirou foto com o celular subiu pro google drive olha só as fotos aqui carteira da La Costa eu vou dar um zoom pra vocês virem aqui olha só o macbook boné gente eu comprei um boné da nova era new era que o brabo de BH for se eu comprar 180 reais eu usei duas vezes o boné eu vou vender isso aqui eu vou vender por 50 mano mesmo eu quero boné eu quero dinheiro no meu bolso eu quero venda olha só as fotos gente olha a qualidade das fotos olha isso aqui olha aqui tá tudo aqui ah olha o que eu achei gente ó isso aqui ó é aula tudo é aula galera olha o que eu tô vendendo álbum da copa de 2014 eu tenho um álbum completo 2014 tava recuperando a quebra tava lascado de grana mas fui lá comprei o álbum da copa eu pensei não o álbum não é um carro eu vou comprar um álbum aqui gastei 500 reais lá compreter o álbum gente olha aqui vou mostrar pra galera vou até abrir outra aba aqui ó tem gente ó álbum copa 2014 que álbum completo né completo olha isso gente 619 reais o álbum completo esse é de capa dura beleza 575 reais um álbum da copa do mundo 2014 220 reais olha isso um álbum da copa do mundo completo gente olha isso 200 e poucos reais gente 7 vendidos quem compra álbum da copa 2014 tem gente que compra olha lá eu fiz a pesquisa de mercado então tem gente vende 150 tal que eu fiz 500 reais 300 reais eu tenho um álbum da copa também que eu fiz anunciante anunciou o álbum da copa aqui ó tiramos foto do álbum da copa a carteira da lacoste aqui ó carteira da lacoste aqui ó o álbum da copa as fotos foram no padrão que eu mostrei pra vocês fundo preto mostrando todos os lados um fundo a gente ambientou mostrando a mão olha isso aqui gente que a gente separou caixinha de joia da vivara da pandora que a que minha noiva tem de presente tem gente vendendo no mercado ali por 50 reais as caixinhas opa vamos anunciar também bolsa que não usa mais ó tem até biquíni aqui ó a câmera microfone de verdade ó gopro que a gente vendeu ontem microfone playstation vai lá você a chance de você deixar de ser um menino agora vamos vender esse videogame aí vai vendi o meu play 4 que nem jogavam também e eu vou pegar aqui do google home cadê o google home aqui ó aqui ó três fotos do google home ó essa essa e essa vou baixar aqui no meu computador ó é assim ó tiro meu celular computador fazer download ó lá compactando os arquivos aqui no canto direito ó show baixei os produtos ó três fotos beleza vou fazer o que então tô aqui no mercado livre voltei pro google home galera aqui tá onde colocar as fotos pico aqui em cima ó pronto ó três fotos olha que interessante agora galera presta atenção tá vendo que essa foto aqui não é legal pra tá de principal então eu arrasto essa segunda pra cá ó pronto essa foto ficou como principal como eu queria tem um só confirmar seguinte qual o preço esse é o mais importante cem reais confirma galera tô querendo passo a passo anuncio com você tá aqui tá o quanto ele vai me cobrar clássico ou prêmio no caso aqui uma lição de casa agora vocês vão anunciar duas vezes o mesmo produto primeiro você vai anunciar no clássico olha só ele cobra 11% certo e aqui ele cobrou 16% se eu clicar aqui ó no canto direito eu cliquei aqui ó no canto direito ele já mostrou quanto vai me sobrar vai me sobrar 89 reais se eu clicar se eu clicar aqui no anúncio premium no canto direito ele vai mostrar quanto vai me sobrar 84 reais então primeiro clico no clássico vou montar dois anúncios de cada produto lembrar tô passando estratégia básica pra vocês continuar aqui ele fala que os meus envios vão ser mais simples ele me obriga a usar o mercado envios gente isso aqui é a melhor coisa da vida é a solução que a gente quer quando eu vendo o produto eu não preciso me preocupar com frete não o mercado ele tem a solução dele eu vou imprimir a etiqueta que ele já tem a solução de frete e levo no correio só isso continuar aqui tá o Tião quer frete grátis ou não no caso não quero o meu comprador vai pagar o frete se eu quiser para achar mais atrativo interessante produto caro se você quiser você pode colocar o frete que aí você não sente tanto no caso aqui aí eu quero o mercado livre vai me cobrar 32,90 por venda no caso se eu vender num produto de 100 reais o preço é muito grande mas não, eu não quero nenhum eu coloquei frete grátis tá gente não você quer retirar oferecer retirada pessoalmente não faça só envios porque nas primeiras é importante diretor corta aqui corta aqui diretor galera o algoritmo do mercado livre para a conta nova a venda não conta quando é nova conta nova se você põe para retirada no local e o cara compra e escolhe lá retirada no local por quê? porque o mercado livre quer que você use o serviço dele então nesse começo escolha que você não não só faz envios pode voltar diretor beleza e aqui ele me obriga a usar a conta do mercado pago como meio de pagamento show de bola continua aqui que muita gente se perde Alex é um produto é um produto usado tem garantia claro que não não tem mas uma coisa que mexe com o algoritmo lembra o algoritmo é o mecanismo de como funcionam as coisas no mercado livre e eu entendo dele então aqui na garantia você vai colocar que fornece garantia do vendedor em dias sete dias por lei o teu comprador já tem sete dias para devolver então dar sete dias de garantia no algoritmo isso tem um ponto a mais para o algoritmo porque o mercado livre quer vendedores que ofereçam garantia do produto certo então se você todo mundo está vendendo usado põe que não tem garantia todo mundo a gente põe que tem garantia de sete dias não vai te dar problema confia em mim vou continuar aqui que muita gente comete o erro gente olha isso aqui você quer uma descrição opcional como assim opcional não eu quero sim uma descrição aqui que está o tchan gente se você agora corta aqui diretor se você quer fazer vendas hoje para amanhã essa é a parte mais importante da noite a parte que as pessoas vão ler e ou você vai fazer venda ou não nessa hora você vai descrever exatamente como está o produto e vai dar o motivo da venda eu estou falando para vocês gatilhos que funcionam na hora da venda corta lá diretor você quer uma descrição opcional o mercado livre fala que é opcional porque você não é obrigado a colocar quem não põe está prejudicando o algoritmo então você vai colocar olha só como que a gente deve escrever um texto de um produto usado olha só no caso é o google home e funciona perfeitamente se fosse um celular quebrado eu ia escrever da mesma forma então vamos lá google home google home funciona perfeitamente pronto vai apenas o aparelho e o carregador já falei que não vai com caixa mas eu não eu não ponho palavras negativas não ponho assim não acompanha a caixa eu só ponho vai apenas o carregador e o produto você entende porque isso são gatilhos pra você fechar a venda se você usa palavras negativas é um pouco ruim isso no anúncio tá então o que eu coloquei que ele funciona perfeitamente se eu fosse vender um celular quebrado celular quebrado não sem um motivo por exemplo não sem um motivo que não está funcionando perfeito pra repor peças aproveite agora essa oportunidade estou vendendo pois estava parado na gaveta simples assim e põe metade do preço você vai vender então o google home funciona perfeitamente vai apenas o aparelho e o carregador ótima oportunidade oportunidade pra você que quer economizar e ainda ter e ainda ter tecnologia na sua casa caramba hein por que? eu quis dizer o que? cara você quer economizar e é uma oportunidade realmente tá funcionando tá perfeito e aí ó motivo isso aqui ninguém faz e você vai colocar galera motivo da venda dois pontos comprei uma Alexa por que? eu tô dando motivo da venda é importante que você dê o motivo da venda pra as pessoas entenderem porque você tá vendendo porque quem vai comprar um produto usado quer saber se aquele produto tem algum problema e quando você dá o motivo da venda na cabeça da pessoa a história se forma legal o produto funciona perfeitamente e ele tá vendendo porque ele comprou um outro produto o Alexa no caso que é concorrente do Google você entende? você entende? pronto só isso continuar quer um vídeo? nesse caso não amanhã eu vou ensinar a tática do vídeo anunciar olha aqui anunciar vendi o que que eu faço lembra, lembra são dois anúncios do mesmo produto então se você separou se você separou vinte produtos você vai ter quarenta anúncios perfeito? estratégia estratégia básica agora estratégia básica anota aí agora estratégia estratégia básica e aí fez o anúncio apareceu tela verde pronto você terminou seu anúncio de novo ali anunciar semelhante porque você vai anunciar um semelhante você só muda o finalzinho agora tipo no caso aqui eu vou colocar top que é o que cabe tá? vou mudar a ordem da foto no caso tá essa aqui vou colocar agora essa foto aqui como primeira foto de baixo do aparelho legal confirmar aqui ele já pegou toda a estrutura do anúncio como lembra que no começo eu anunciei no clássico ia me sobrar oitenta e nove reais agora eu vou colocar no premium vai me sobrar oitenta e nove reais só que eu vou aumentar um pouco o valor do produto agora vou continuar e eu vou colocar mais cada produto agora vou colocar cento e nove vamos ver se vem ó cento e nove vem noventa e um é isso aí vou confirmar só pra vocês entenderem por que Alex dois alunos escuta pra mim diretor primeira estratégia estratégia básica lembra cada anúncio eu encaro como fosse uma isca no mercado eu tô tacando uma isca mais e a estratégia do preço é a primeira isca então se eu tenho dois anúncios do mesmo produto com preços diferentes eu tenho iscas diferentes e a primeira estratégia do preço é o seguinte com anúncio clássico eu pago menos taxa no caso 11% nessa categoria mas eu não vendo em 12 vezes sem juros é 12 vezes com juros então quem quer pagar à vista compensa mais no caso agora o segundo anúncio do mesmo produto é a segunda isca do mercado eu já vou explicar pra vocês melhor isso é a segunda isca do mercado que é o que eu vou anunciar mais caro mas eu vou anunciar no anúncio premium eu sempre esqueço o nome o anúncio premium que ele dá a possibilidade de eu vender em 12 vezes sem juros você entende que não existe sem juros alguém paga esses juros por isso que tá mais caro então o primeiro anúncio eu anuncio no clássico o segundo eu ponho um pouquinho mais caro porque eu vou anunciar no premium sem juros então eu vou ter duas opções do mesmo produto com preços diferentes essa é a primeira estratégia tá bota a patela aqui diretor e aí beleza quanto vai me sobrar aqui no canto 91,56 tô no anúncio premium ele fala que também tem mais exposição que o anúncio clássico beleza o algoritmo ele fala aqui você tem exposição alta aqui você tem exposição máxima tá aqui você oferece parcelamento sem juros sem acréscimo né então eu dou duas opções a mais barata pra quem quer pagar a vista e a mais carinha pra quem quer pagar em 12 vezes sem juros pro mesmo produto você entende isso? vem aqui embaixo é a mesma coisa aqui ó sete dias e tal mesmo anúncio anunciar pronto terminei o anúncio diretor pausa os dois anúncios que eu criei agora porque já vendemos o Google Home isso foi pra exemplo por favor pode tirar diretor tá eu vou desconectar aqui diretor reiniciei pra tentar conectar o iPad aqui pra eu desenhar pra galera tá desconectei o iServer já reiniciei pra tentar conectar o iPad e é o seguinte acabei de criar com vocês na plataforma vocês viram o ponto é fácil só que é o seguinte trabalha ela trabalha quem ó eu sabia que ia ter essa pergunta já eu já vou responder aqui ó e se vender os dois? não vai vender os dois entenda uma coisa tem que tá rápido ligeiro agora não vai vender os dois vou te explicar já por que esse é o sexto passo tá? anunciar sétimo passo meu Deus Alex tem passo sim tem passo sétimo passo vai dando pra isso aqui não já tá tô ali já sétimo passo você tem que entender você vai baixar o aplicativo do mercado livre no teu celular vai fazer o login vai botar pra te notificar você sabe fazer download de aplicativo no teu celular né sabe fazer download né tranquilo? você vai tô tentando aqui você vai colocar no teu celular pra apitar caso tenha alguma pergunta e como que funciona? no mercado livre as pessoas fazem perguntas antes de comprar as pessoas te questionam tira dúvida antes de comprar o que você vai fazer então? você vai ficar ligeiro esperto pra quando tiver a primeira pergunta sabe o que vai acontecer? a pessoa por exemplo ela vai lá no teu Google Home e vai perguntar funciona perfeitamente mesmo? aí você pensa pô tá no anúncio né mas não importa a pessoa perguntou pra ver se tá tudo bem com o produto é normal que as pessoas façam isso e aí você tem que agir rápido então anota aí sétimo passo baixa o aplicativo e assim que aparecer assim uma notificação fizeram uma pergunta no seu produto Google Home por exemplo você responde e a forma que você vai responder é a forma pra converter aí tá mais um segredo que a gente fez as 10 vendas em menos de 24 horas eu tava pitbull esse dia vai lá ver no meu Instagram depois depois você vai no meu Instagram nas bolinhas e vai lá importante se você tá aqui assistindo essa live e não é inscrito no meu canal do YouTube por favor se inscreve no canal do YouTube clica aí se inscreve vai vamos lá e clica em 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 curtir também 9 mil pessoas cheio de bola doutor tô tentando conectar aqui ainda hein tô na esperança não aparece aqui iniciou aí tá assim que aparece eu te falo então sétimo passo um dos principais fatores que fizeram a gente ativar a reputação em 24 horas em menos né foi o sepitmo como que assim a Amanda tava com o aplicativo o celular dela o diretor também eu também assim que saiu uma pergunta eu respondia pra fechar a venda por exemplo a pessoa perguntou pra mim oi se o Google Home tá funcionando perfeitamente resposta opa põe na tua cabeça se a pessoa fez uma pergunta ela abriu brecha pra você pra você vender pra ela pra você usar gatilhos pra vender como que eu respondo pra ela então ao invés de responder sim funciona perfeitamente como 90% da galera que vende no mercado livre você vai responder assim por exemplo sim funciona perfeitamente inclusive acabei de testar o produto tá em perfeito estado se você comprar agora eu posto hoje mesmo se for meio dia uma hora né e se você conseguir postar no mesmo dia se não você escreve comprando agora eu posto amanhã mesmo o produto testado e melhor se você quiser fechar mesmo você faz como eu fiz tinha produtos a gente se preparou tanto produto que eu falei assim ó compra agora que eu vou te mandar um brinde compra agora que eu vou te mandar um brinde mas que brinde que é esse vou te mandar um vinho então eu pegava um vinho que não vendeu que encalhou e mandava pra pessoa entenda terceira frase entenda anota aí as primeiras vendas não é pra ter lucro as primeiras vendas é pra meu aprendizado escreve aqui no no chat as primeiras vendas é pra aprendizado sabe por que eu tô falando isso? porque tem galera aqui que tá perguntando e o lucro? e o lucro? eu tô ensinando você a começar no mercado livre e a primeira meta diretor eu quero muito conectar diretor a primeira meta é vou ver então naquela hora que quando eu vou apareceu lá apareceu aqui entendeu? certinho feito o meu ponto VIP certinho agora apareceu e aí foi? beleza compartilha tá aí comigo? vou ficar aqui em pé né? pra galera ver galera é o seguinte eu vou tô vendo aqui o WhatsApp tá diretor pode mandar qualquer coisa aqui eu vou mostrar pra vocês o seguinte tá? por que você deve por que você deve ter vários produtos cara fecha aqui tá bom pronto tá? olha só se eu tenho é técnica da isca tá? se eu tenho um anúncio já adianto que eu sou ruim de te escrever vamos supor vou tentar desenhar aqui um carinha uma minha aqui tá aqui felizinho ele tá pescando que legal olha que bonitinha olha que bonitinha tá? e aí vamos supor essa isca que ele tá pegando aqui vou até botar em vermelhinha aqui essa aqui é o Google Home Google Home de 100 reais beleza ele tem uma isca ele tem a chance de pegar um peixe é uma analogia tá? pra vocês entenderem se ele tem duas varas vamos botar aqui outra vara é o mesmo Google Home só que com uma outra forma atrativa tá um pouco mais caro mas ele tá sem juros eu tô eu tô com duas iscas então vende você entendeu como vende mais quem anuncia mais? primeira estratégia básica é você criar dois anúncios do mesmo produto com preços diferentes pra quem quer comprar no preço X e no preço Y sem juros ok? ok outra coisa deixa eu virar a tela aqui você é isso boa primeira vez papelizado beleza fechou pode tirar diretor pode tirar primeira coisa legal peraí só tu deixa eu entrar aqui no show beleza sétimo passo você entendeu que não é pra ganhar dinheiro é pra entender a plataforma é pra aprendizado então você vai criar os anúncios e duplicá-los fechou? fechou é é ah legal doutor ah não precisa conectar o computador pra mostrar pra galera como é que muda mas você mostra amanhã tá importante galera segura aí que eu já vou responder as dúvidas tá importante ó tá tô passando aqui o controle de volta só pra pra analisar muda aqui diretor muito importante tô vendo aqui os comentários cada pergunta né tô vendo aqui a galera ó beleza não adianta você colocar o preço também muito baixo porque o mercado livre tem um algoritmo que identifica que você tá burlando o site não tente fazer esqueminha primeiro passo tem que ser produto usado porque ele é mais atrativo ele é diferente da galera você vai ativar a reputação beleza lembra disso e é pra você fazer vendas agora importante deixa eu botar aqui no no foi aqui diretor não tá no meu iPad só aqui mesmo vai mano tá então o que você precisa acabei de te mostrar o passo a passo que você precisa pra você dormir e acordar com uma venda o que você precisa fazer agora agora eu vou lançar um desafio tá ai tô até medo de mostrar essa parte aqui seguinte eu vou deixa eu botar aqui deixa eu pôr aqui minha carinha melhor né aqui ó bonitinho põe aqui no cantinho ó fechou importante eu vou lançar um desafio agora você que tá comigo separou os produtos vai seguir o passo a passo porque entenda que não tem como você criar uma empresa milionária do dia pra noite começando já grande isso não existe quem te falou que isso existe é mentira eu tô te sentindo a melhor forma a forma que eu comecei a forma que você vai botar a mão na água pra ver se a água tá quente eu quero que você levante dinheiro com as coisas encalhadas que você comprou e nunca usou com as coisas que você comprou e tá até com plástico aí que você não usou quem tem certeza que tem coisas novas que você comprou e não usou tem coisa que você usou uma vez tem coisa que você precisa desapegar importante eu quero contar uma história um dos meus primeiros produtos que eu vendi foi um Game Boy Color esse Game Boy me marcou muito por conta da história dele o meu pai é falecido há 16 anos ele morreu quando eu tinha 15 anos e esse Game Boy meu pai me deu o Game Boy com muito suor na época meu Deus né tava no auge do Pokémon eu tinha fita do Pokémon cristal nunca me esqueço e o Pokémon Yellow também e aí esse Game Boy tinha muito sentimento pra mim né só que pô eu tava com adulto eu tava com 18 anos e precisava ganhar dinheiro só que aquele Game Boy sempre teve um apreço pra mim e eu tô falando disso pra vocês entenderem que essa live é muito mais que um desapega é pra você entender que tem pessoas precisando do teu produto olha só o que aconteceu eu tava começando a vender no Mercado Livre eu queria vender as coisas usadas sabe o que eu fiz? eu olhei pro Game Boy e falei ai vou ter que vender esse Game Boy com muita dor no coração eu criei uma eu lembro que meu pai pagou na época 80 e poucos reais no Game Boy eu criei um anúncio com muito com muito sentimento eu coloquei assim ó Game Boy Color que foi tudo Pokémon em perfeito estado tem os Pokémons no level tal, tal, tal eu coloquei os levels do meu Pokémon e aí eu coloquei o seguinte em perfeito estado o meu pai me desse tinha case tá bonitinho aqui então eu tinha um valor sentimental e eu lembro de ter colocado por 250 200 e poucos 220 250 reais deu um dia que eu alunciei o Game Boy e eu vendi mas assim muito mais caro do que meu pai comprou na época em perfeito usado por que? tinha um eu montei o anúncio de uma forma muito verdadeira e sentimental e olha só o que aconteceu fiz a venda o pai da criança me ligou falou assim Alex já depostei o dinheiro na tua conta que na época que eu vendi não tinha mercado pago por favor me manda o Game Boy urgente porque meu filho tá doente até por causa desse Game Boy aquele sentimento que eu tava que eu tava vendendo uma coisa que o meu pai me deu que sentimental que na verdade assim como o meu pai aquela coisa uma hora ia estragar ia morrer porque assim que é a lei da vida a gente nasce cresce constrói né e morre aquele Game Boy uma hora ia parar de funcionar ia quebrar ia jogar ele fora eu ia ter ele até hoje guardando no armário empoeirando ia pegar e lembrar ai meu legal mas ali quando eu recebi aquela ligação daquele pai acabou o sentimento que eu tinha de ai meu sentimento e eu fiquei com uma felicidade de dar o Game Boy pra uma criança jogar porque eu nem ia jogar eu era um adulto naquela época já e é isso que eu tô desafiando pra você hoje o que que você tem de sentimento aí na sua casa que ah talvez isso é a grande virada da tua vida talvez esse produto é a venda que vai te ajudar a criar um negócio galera nesses quatro dias você não tá entendendo o que vai acontecer hoje começa o grande marco hoje começa uma grande virada na tua vida pra quem bota a mão na massa porque trabalhar dá trabalho então agora eu vou anunciar o desafio é o seguinte eu te ensinei sete passos pra você fazer venda do mercado como começa da forma certa como que você ativa a reputação da forma certa e dê a primeira estratégia muito básica duas né primeira estratégia é vender produto usado começar dessa forma e não fala usado fala seminovo e esse não é não é um negócio tá é a melhor forma de começar você vai levantar dinheiro se você fizer da forma certa em uma semana você vai levantar dois mil e quinhentos reais se você fizer se você fizer com mais intensidade em uma semana você levanta dez mil reais sete mil reais como a gente levantou entenda uma coisa que o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem nove mil pessoas até agora comigo é porque vocês não sabem como ativa uma conta no mercado livre como que vocês começam da melhor forma tenho certeza que você já tentou vender e não conseguiu então me escuta porque essa é a melhor forma de você começar então entenda que o produto que você vai desapegar o produto que você vai desapegar não atroz não é aqui não diretor o produto que você vai desapegar ele pode ser um grande marco assim como foi pro meu aluno que vendeu o tênis da sogra usado e anos depois dois anos depois tá faturando um milhão por mês no mercado livre pode ser o game boy que você vendeu e anos depois com muita aprendizagem muita pedra carregada tá aqui contando história tem um negócio que fatura alguns milhões por ano e isso a gente consegue gerar alguns empregos importante vamos lá diretor põe na tela aí não põe ainda não põe ainda não eu vou fazer uma coisa agora eu vou abrir um desafio eu já vou responder as perguntas eu vou abrir um desafio agora quem fizer o que eu pedi nunca vendeu você que nunca vendeu eu quero falar com você se você fizer exatamente o que eu falei nessa live sete passos gente simples pra mim é simples pra você pode ser ai meu Deus é muito simples esses passos se você fizer você vai ter venda e eu quero dar chance pra você que fez a primeira venda de estar amanhã ao vivo comigo aqui o método é tão poderoso a gente faz isso há anos o método é tão poderoso que eu sei que de 8.200 pessoas que estão assistindo agora e mais milhares que estão assistindo depois vai ter muita gente que vai fazer venda ainda hoje até meia noite é o seguinte eu vou botar o meu whatsapp na tela daqui a pouco calma eu vou botar o meu whatsapp na tela e vou lançar um desafio quem nunca teve vendas e separou os produtos anunciou duas vezes da forma que eu falei 20 criou 40 anúncios e fizer a primeira venda tira um print da primeira venda e me manda no whatsapp eu vou colocar o meu whatsapp na tela tá galera é exclusivo pra vocês me mandarem o print é exclusivo pra vocês me mandarem o print da venda tá amanhã eu vou começar o 0 a 30 aula 2 amanhã o que a gente vai fazer amanhã a gente vai amadurecer amanhã eu vou encontrar tendências de produto que produto que eu posso investir novo qual é a técnica que eu testo o produto sem ter mas primeiro eu preciso levantar dinheiro levantar capital pra usar essa técnica lembra você tá no mundo paralelo não existe se você fazer vendas sem investir nada quer dizer existe aqui no mundo paralelo no mundo digital galera pensa só eu adoro fazer essa analogia se você vai abrir um carrinho de pastel legal você vai vender pastel legal não é inovador isso existe há 50 anos um carrinho de pastel um pouquinho mais você tem que comprar a licença você tem que alugar ou comprar o carrinho de pastel vamos amanhã vender pastel vamos tem o carrinho já beleza eu tenho que ir no mercado eu tenho que investir em queijo carne palmito tomate picar tudinho deixar tudo prontinho ou que estratégia que eu uso eu levo o pastel pronto ou eu monto na hora putz será que vai ter movimento então é melhor montar na hora que as coisas podem estragar você tem que escolher uma estratégia ainda não pode só ah eu quero vender pastel pronto você tem que escolher uma estratégia ah eu vou montar o pastel na hora então porque aí eu posso rechear mais na hora e tal montou a estratégia beleza você vai no dia seguinte lá preparou tudo e vai vender o pastel e aí você vai esperar as pessoas comprando o pastel você viu só que você investiu o teu tempo teu dinheiro sei lá 2, 3 mil reais e não é certeza de vender isso é o mundo normal as pessoas que querem abrir uma empresa elas acham que elas precisam de 10 mil reais 20 mil reais pra elas comprarem um ponto fisco comprarem uma loja as pessoas acham você tá aqui eu tô cansado as pessoas acham que o teu investimento volta o teu faturamento é de acordo com o teu investimento eu vejo galera eu tô empresariano há 13 anos o que eu vejo de gente que tomou na cabeça ah galera eu gastei 20 mil reais abrindo uma loja desculpa não adianta não quer dizer nada no mundo paralelo o teu investimento não volta o teu retorno não volta de acordo com o teu investimento eu tô te ensinando agora você montar um negócio é o começo você vai vender sem investir nada isso aqui não é um carrinho de pastel isso aqui é melhor que um carrinho de pastel vou fazer você levantar dinheiro pra amanhã a gente encontrar eu vou mostrar amanhã como que a gente encontra um nicho potencial nicho com demanda com concorrentes fracos que eles não sabem de algoritmo que só olham pra preço e como que a gente entra nesse mercado como que a gente se posiciona como que eu testo um produto sem ter isso eu vou mostrar amanhã mas antes eu vou lançar o desafio eu preciso que você separe os 20 produtos e faça 40 anúncios só isso legal Alex posso separar mais deve é o seguinte se você quer ter o dobro de resultado tem que fazer o dobro não existe segredo eu aprendi isso com os meus mentores você quer ter o dobro cara faz o dobro porque a média é os 20 produtos que eu falei a média 8 mil pessoas vão fazer já mas quer ter o dobro faça o dobro então é o seguinte vou botar na tela no meu consular agora vamos lá diretor botar aqui põe na tela então é o seguinte olha só eu vou botar meu whatsapp na tela assim que você vender pode botar compartilhar a tela aqui queria mostrar aqui o pdf nossa designer show de bola hoje batendo nosso record não é show de bola tá aqui Alex e eu vendi quando você você vai fazer a primeira venda é só você fazer do jeito que eu falei tirar foto dos produtos faz a pesquisa lembra eu vou recapitular tudo que você já já mas vamos lá fez venda tira um print tira foto aí tira um print dessa tela já tira já tira já tira as suas dúvidas Anderson aguenta aí aguenta aí tira um print desse celular coloca na tua agenda agora galera presta atenção tem coisas que vocês tem que entender que não é só técnica tá é atitude é vocês é lei da atração você não precisa acreditar só precisa que você faça então adicione esse número na tua agenda agora porque você vai fazer vendas se você fala assim ah eu vou tirar print porque se eu vender eu mando se você mandar o se vender você não vai vender tem um faco um sangue no olho se você tá duvidando a técnica é o seguinte vai lá no meu Instagram e ver os meus destaques no primeiro dia pra gente ativar a reputação ficamos até as 3 e meia da manhã anunciando e respondendo a gente até postou lá que o segredo na madrugada a galera compra bastante essa noite acordou anunciou até meia noite acordou 3 e meia da manhã foi fazer xixi olha no celular vê se teve uma pergunta pra você responder da forma que fecha lembra disso fechou teve venda me chama no Whatsapp pode tirar diretor a meta dessa semana 2.500 reais então esteja ligeiro bom vamos lá deixa eu ler algumas lê algumas dúvidas olha isso acabei de vender Alex obrigado de nada mas não foi o que fiz foi você tá eu vou responder algumas dúvidas agora mas importante algumas coisas pra eu te avisar tá aguenta aí eu falei de castelo de areia né e castelo de pedra lembra castelo de areia é um negócio que você faz umas vendinhas e não tem prosperidade eu não tô perdendo meu tempo aqui eu tô precisando pra você montar um negócio sólido outro aviso eu adoro frases tá então eu entendo uma coisa eu vou te formar do básico ao avançado então você vai de cabeça de vendedor a cabeça de empreendedor olha essa frase o seu nível de sucesso raramente excederá o seu nível de desenvolvimento pessoal o seu nível de sucesso raramente excederá o seu nível de desenvolvimento pessoal pois o seu sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna então vocês vão criar maturidade de vendas comigo aqui hoje você tá aprendendo não é pra ter lucro é pra você ter uma reputação eu tenho certeza que até meia noite eu vou receber centenas de print até meia noite e amanhã eu talvez recebo milhares de prints você quer ser chamado? fez a venda tem que ser a primeira venda não vai valer se você já fez vendas tem que ser sua primeira venda eu quero te chamar ao vivo diretor separa aí 3 a 4 pessoas pra amanhã participar aqui tá coisa rápida só pra falar o que o que como que foi tá importante quer se comprometer mais ainda fez a venda me manda no whatsapp e posta no teu instagram e me marca fala primeira venda do meu castelo de pedra escreve aí no chat primeira venda do meu castelo de pedra mesmo que você não fez venda escreve aí primeira venda do meu castelo de pedra pra atrair tá e cara você vai começar um torno B uma renda alternativa mas você sabe que isso pode virar a tua principal a curto prazo isso vai acontecer a gente o que mais tem aqui no efeito empreendedor são funcionários públicos que pediram exoneração policiais cara advogados bancários eu sei que trabalha no banco a gente é uma baixa de uma pressão muita gente busca essa liberdade mães que estão grávidas mulheres que estão grávidas e querem estar mais perto da criação dos seus filhos é a chance que vocês têm eu não tô mostrando nada que você tem que criar um instagram nada o mercado livre já tem audiência olha só se você tá você caiu você que buscou como vender online e tal e você que já comprou vários treinamentos aí e viu que tem que criar audiência instagram gravar vídeo aqui não o mercado livre já tem audiência o mercado livre já tem o tráfego o que você tá aprendendo é vender produto físico num lugar que já tem tráfego só que olha só o mercado livre tem mais de 150 mil vendedores só no Brasil tem 8 mil pessoas aqui na live se vocês aplicarem essa técnica vocês já estão fora dos 90% que só disputa preço outra coisa tem que aguentar a pressão quem acompanha lá no 0 a 30 no esquenta viu que no segundo dia a gente teve problema com a etiqueta por quê? porque era uma conta nova a gente fez R$6.500 em um dia o mercado livre já averigou a nossa conta e eu fiquei dois dias sem poder enviar meu produto eu fiquei revoltado? claro mas tem que aguentar a pressão se você desistir no primeiro probleminha por isso eu falei compartilha isso aqui chama alguém pra ir com você porque sozinho você desiste comunidade galera o efeito empreendedor é tão poderoso por conta da comunidade eu vou abrir as vagas essa semana tem uma galera pedindo o efeito empreendedor mas calma eu quero vender pra quem tem dinheiro eu quero vender pra você que fez venda eu quero vender eu quero que você eu vou te pegar tudo de graça o efeito empreendedor ele é uma masterização de tudo isso tá é o é o é o é o passo a passo é a tua organização mental é a comunidade e outra já falei no começo da live eu preciso que você invista de 2 a 4% do teu dia então eu sei o que é que é 4% do dia é uma hora do teu dia você tem uma hora não então faz o seguinte deleta agora o facebook do teu celular deleta pode deletar não não tem o facebook deleta agora o instagram do teu celular tenho certeza que a sua produtividade vai aumentar tenho certeza que você vai ficar deleta aquele joguinho é o seguinte eu tô falando com homens e mulheres meninos e meninas tudo vai determinar o que você vai fazer eu tenho alunos que são menores de idade você que é menor de idade funciona pra você você que não tá você que é do nordeste do norte e nordeste funciona pra você mas Alex o frete aqui não é competitivo você não tem que se ligar nisso agora você tem que seguir o método o método é você anunciar produtos seminovos ok porque você que tá no norte e nordeste eu pensei em tudo eu tenho estratégia pra entregar pra você pra você vender no mercado livre e entrar no full filmage do mercado livre meu Deus Alex o que é full filmage você não tem que saber agora mas é uma tecnologia que o mercado livre te dá de graça pra uma solução linda pra vendedores do norte e nordeste e ó e você não precisa gostar de mim não tá eu quero que você prospere só você não precisa aprender a gostar de mim você precisa aprender a vender eu não tô nem aí se você vai gostar de mim ou não o que eu tô passando aqui funciona basta você aplicar beleza vamos combinar assim show e ó se até quarta-feira você tinha feito uma venda vem aqui volta aqui fala aqui pra mim aqui no chat Alex eu não fiz venda nenhuma eu quero ver eu vou te chamar ao vivo na hora aqui quero ver se você aplicou tudo que eu te falei na hora que eu te falei a vida é de pessoas que fazem cara tá importante só pra galera que ficou com dúvida de algoritmo tô vendo aqui uma galera com dúvida de algoritmo o que que o algoritmo faz o que que o algoritmo é qual a função do algoritmo observar a função do algoritmo é observar então pensa só essa é uma lógica que um aluno meu me deu o mercado livre é a empresa tá pensa numa empresa é o mercado livre você é o funcionário o gerente dessa empresa se chama algoritmo então o algoritmo que é o gerente ele tá olhando pros funcionários que somos nós quem trabalha mais ele observa é isso que é o algoritmo só pra você começar a entender porque amanhã ele já vai avançar mais já vai um pouquinho mais avançado vamos lá Jessica Rocha e pra quem tem loja física tá Jessica pra você que tem loja física você pula a parte que eu te falei de produtos usados e pega o produto novo acabou Jessica cria dois alunos do produto novo só isso mas Alex eu já fiz isso faz o que eu tô te falando Jessica e amanhã volta aqui porque amanhã a gente avança nas estratégias a primeira estratégia é a estratégia básica de dois anúncios de um produto em duas iscas só isso aí ó Alex não tenho produtos usados mentira você tem você tem mas tem uns produtos encalhados que comprei em São Paulo ano passado pode ser eles com preço de usados pode Max tá você pode se tá encalhado é dinheiro parado importante também você que tem produto encalhado é dinheiro parado queima agora os produtos Bruna Rodrigues como embalar Bruna seguinte é muito simples ah importante fez a venda fez a venda vai no meu Instagram Bruna é alexmouro.efeito vai no meu destaque ali dia dois eu mostrei como que embala passo a passo eu mostrei como embala passo a passo fechou? mas só te adiantando Bruna pode ser embalagem que você tem na sua casa embalagem usada do mercado só não vai comprar embalagem no correio lá vamos lá Antônio vou te responder agora e se vender nos dois anúncios Antônio não vai acontecer primeira coisa assim que você tiver a venda você vai e pausa o produto e se vender nos dois anúncios muito difícil isso acontecer mas é melhor você botar o risco de vender do que ter o risco de não vender Antônio escuta uma coisa hoje eu sou considerado cientista do algoritmo do mercado livre porque eu entendo como funciona então não é pra você inventar é pra você seguir um método Antônio eu te garanto se você vender os dois é porque o teu produto era muito bom pode comprar mais mas você não vai vender os dois se você vai vender um ou outro assim que você vender um você corre paus o outro simples assim e sobre a etiqueta aqui ó Juliano e se vender as duas na madrugada e se você estiver dormindo sei lá se acontecer o que fazer não vai ferrar a reputação meu Deus ô Juliano você tá entendendo que você tá buscando muito problema você tá com muito medo o risco Juliano é vender quem não quer ter problema que vender os dois ai meu Deus eu vende os dois que bom que vende os dois mas isso não vai acontecer Juliano confia em mim cara não vai acontecer tá se acontecer você é muito azarão ó e sobre a etiqueta importante assim que você vender gente o passo a passo como o processo da venda tá documentado no meu Instagram olha no meu YouTube a gente tem mais de 800 vídeos no YouTube só pra falar de de conteúdo eu tô há 4 anos mais de 800 vídeos no YouTube aula passo a passo aqui no YouTube tá bom então assim sobre a etiqueta tem já documentado mas olha só é acho que o cabo tá com olha só vendeu corre numa papelaria corre num amigo num parente que tem uma impressora pra imprimir as primeiras vendas galera tem que ser no no ajuda tá bom Matheus Pesca ensina a calcular o valor do frete não não precisa eu acabei de falar Matheus que você não tem que se preocupar com frete não tem que se preocupar com isso não cara o mercado resolve isso pra você galera o mais importante duas horas e vinte vinte e dois e vinte e dois eu ensinei várias técnicas eu contei uma história que tem vários aprendizados oitavo passo de lição pra quem tá até agora comigo sete mil pessoas cara que foda malagro com sete mil pessoas obrigado tá obrigado pra você que também até agora oitavo passo assista de novo esse 0 a 30 assista de novo essa aula talvez você tenha achado que não perdeu nada certeza que alguma coisa passou despercebido como funciona às vezes eu falo uma coisa aquilo fica na tua cabeça só que eu falei tanta coisa que passou despercebido você nem percebeu tá então assista de novo Bruno gostaria de baixar a planilha de pacificação a planilha é na hora certa Bruno lembra que a gente vai fazer é um brigadeiro se você colocar uma chocolate antes da manteiga gruda não adianta te dar a planilha agora você vai fazer o que com ela calma que vai ter bastante brinde ainda tá Diogo queria saber como se pausa o anúncio muito simples tá vai na deixa eu desconectar aqui muito simples mercado livre no canto esquerdo anúncios clica no produto pausar só isso Vânia estou adorando a live obrigado Vânia seguinte você tá aqui na live não deu teu like ainda dá o like que assim você mostra pro algoritmo que você tá gostando muito boa pergunta Ana Paula e quem já tem conta no mercado livre pode usar pra vender também na mesma conta pode Ana você pode usar tua conta pra vender produto usado sem problema nenhum o mercado livre me pediu um código universal e agora o meu produto não tem galera eu ia falar isso amanhã mas eu vou falar agora então diretor põe na tem um parceiro não põe não põe não tem um parceiro nosso eu vou mostrar amanhã tá código shop ponto com ponto br o que é esse código shop amanhã eu vou mostrar duas ferramentas importante amanhã eu falo amanhã duas ferramentas que vai potencializar o teu resultado uma ferramenta a gente vai analisar mercado vou analisar conversão meu Deus Alex o que é isso é o passo é a pedra do teu castelo é você entender o que 90% não entende é você entender como que faz certo como a galera só acha que é preço amanhã duas ferramentas e uma delas de EAN tá mas eu vou até adiantar do EAN entra aí ô Jaqueline código shop ponto com ponto br você vai ter código universal lá começando o mercado livre como pessoa física depois posso passar pra jurídica o Jonathan Moraes perguntou pode Jonathan a verdade é o seguinte eu tô ensinando você a começar com CPF algo milionário uma empresa milionária que é bebê hoje é igual o Lebron James sabe o Lebron James o basquete 2 metros e 5 de altura esse cara já foi uma criança um dia foi um bebê já foi um brião é a sua empresa hoje é essa conta que você tá começando agora no mercado livre com essa live de um cara meio louco que você tá achando aqui que meu Deus que esse cara eu vou fazer o que esse cara tá falando duvida eu quero que vocês duvidem do que eu tô falando mas vai lá e aplica na verdade não tem muito o que duvidar vai lá joga aí Alex Moro efeito empreendedor no Google joga aí 800 vídeos no YouTube gente 300 mil seguidores nas nossas redes sociais vê aí eu não sou o contrapassão são técnicas que funcionam cara e assim Jonathan sim você vai começar uma conta com CPF depois você passa pra jurídica o mercado livre deixa como conseguir conciliar um trabalho CLT ele vai aos correios sempre que vender alguma coisa muito boa pergunta Bruno você tem que primeiro é envolver algumas pessoas do teu dia a dia nesse projeto no começo é normal pedir ajuda da família de algum amigo então assim no começo talvez pra enviar no correio ou você vai na tua hora do almoço você não almoça e vai lá no almoço ou você pede ajuda de algum familiar seu embala à noite e no dia seguinte leva no começo Bruno é investir 4% no teu dia uma hora só tá ó após a venda como fazer o envio como eu disse Lucas tá lá no meu passo a passo no Instagram beleza mas eu vou resumir é simples assim ó fez a venda vai no canto esquerdo clica em vendas como eu mostrei como eu tava na tela do meu computador agora e ali vai ter ó imprimir a etiqueta vai tá em azul na venda melhor ainda vai lá no meu Instagram e vê o passo a passo no destaque gente é muita pergunta calma calma tá tá bombando de perguntas aqui meu Deus ó Lucas Borges vendeu o celular e já tentou vender e não deu certo Lucas a dica que eu te dou pra tu vender o celular é entenda que tem etapas etapas do seu negócio dentro do mercado livre se você tentou vender o celular no mercado livre e não deu certo provavelmente você já entrou com uma mentalidade de que vou entrar pra ganhar ficar rico no primeiro mês pra ganhar 50 mil reais por mês não é assim Lucas lembra que eu te contei a história do carrinho de pastel no carrinho de pastel você colocou dinheiro na frente o mercado livre não a moeda é diferente entendeu Lucas no mercado livre a moeda é algoritmo você criar um relacionamento com o mercado livre lembra que você vai estar começando numa pista de corrida que eu tô na volta 200 e você tá no box a pista é a mesma mas você não sabe que curva que você acelera que curva que você breca eu sei ou seja a etapa você não pode pular primeira etapa Lucas não é ficar rico ter lucro primeira etapa é qual responde aí reputação fazer as 10 primeiras vendas nessa etapa você busca o que aprender a mexer na ferramenta aprender como funciona o pagode do mercado livre ativar a reputação tudo isso depois você ficar rico não o próximo passo é o que que eu vou falar amanhã mas é encontrar um produto garanhão aquele que vai te vender todo dia depois ficar rico não posicionar o produto encontrar um produto que vai vender todo dia posicionar ele analisar o produto analisar o mercado galera nesses 4 dias vocês vão ter um MBA com vendas e marketplace desculpa mas ó eu não falo hoje que eu sou o maior especialista em mercado livre marketplace a toa eu sei que tem outras pessoas que falam disso mas ó eles aprendem comigo cara eu sei que é meu aluno se vocês já ouviram por aí alguém falar de algoritmo padrão FIFA comportamento FIFA campo semântico são todas as técnicas que eu criei isso não existia então se você ouviu hello oi eu sou o criador então vocês estão aprendendo o passo a passo da forma certa Lucas então não tenta pular a etapa tá bom? vamos lá vamos dar um pouco de lugar aqui ó tá galera seguinte ó eu vou fazer uma coisa agora vou fazer um post no meu Instagram agora já tá postado já? tá acabei de fazer um post no meu Instagram lá vão estar as metas você sabe o que eu gostaria de fazer? colocar o telefone o WhatsApp no post na descrição só pra reforçar tá bom? fez a primeira venda? me manda no WhatsApp eu quero você comigo aqui no 0 a 30 amanhã amanhã o bicho vai pegar a gente começou agora uma jornada do básico avançado a gente vai de mãos dadas é o seguinte acabei de fazer um post no meu Instagram deixa eu abrir aqui dá pra compartilhar na minha tela, diretor? pode compartilhar, por favor calma aí tem um desafio colocou? ah, eu tirei na verdade ó, conectando aí de novo vai no meu Instagram alexmoro.efeito foi, diretor? e seguinte nesse amanhã eu vou mostrar como que eu tô validando o produto eu tô validando eu validei quatro produtos garanhões amanhã eu queria revelar um pra vocês que produto é esse que eu tô vendendo que eu vendi todo dia que produto é esse que é o meu suposto garanhão eu vou revelar pra vocês amanhã um produto só que vocês tem que fazer um desbloquear isso pra mim vamos lá não apareceu aqui ainda não beleza foi mal não seguinte vocês querem sabe vocês querem que eu entregue aqui um produto ou dois do que eu tô vendendo muito vocês querem que eu entregue eu vou entregar amanhã mas tem que fazer uma coisa agora vai lá no meu instagram vou até aqui pertinho vai lá no meu instagram veja dá né acabei de fazer esse post esse post aqui metas pra cumprir hoje rever o conteúdo anotar os seus insights separar 20 produtos fazer 40 anúncios dormir só quando cumprir o combinado e não perder entusiasmo em acreditar no metas te vejo amanhã curte e comenta o insight que você tem nessa aula se bater 3 mil comentários 3 mil comentários diretor 4 mil comentários faz o seguinte marca alguém e põe o insight se bater 4 mil comentários até amanhã eu vou revelar qual produto eu emplaquei e você pode usar esse produto pra você vender também se você quiser amanhã eu vou mostrar a técnica de como a gente encontra o nicho e eu validei 4 produtos nessa conta eu vou mostrar amanhã se bater 4 mil comentários nessa foto então vai lá vamos ver diretor se deu agora ainda não foi no youtube vocês não curtiram ainda gente faz o seguinte fecha no x foi diretor então vai lá pode compartilhar a tela aqui ó tô aqui no meu instagram galera não sai da live 6 mil 100 pessoas não sai galera da live vamos curtir galera o vídeo não curtiram ainda e aí diretor ah boa 7.600 curtidas aí sim foi beleza se tô aqui vendo a tela do meu computador tá do meu ipad seguinte nessas bolinhas aqui que eu tô mexendo aqui gente olha aqui esquenta primeiro dia tá aqui o passo a passo que a gente fez só que aqui aqui em cima e assistir ó eu mostrei o passo a passo aqui gente ó te anunciou ó a galera me ajudando peça a ajuda da galera foi assim que eu pedi ó a gente mostrou o que a gente separou o inalâmbrico aqui na foto o Luquinhas a Amanda na conta dela a conta zerada que eu mostrei ó aqui ó faltava 10 vendas sem reputação tá e ó era 23 horas fez venda aqui ó as 23 horas primeira venda do Google Home ó mostrando aqui já sobre 84 reais meia noite 23 eu tava em casa ó anunciando me flagaram anunciando uma hora da manhã segunda venda do mesmo dia galera a pessoa falou não dorme você vai dormir se você deitar na cama agora e não ficar do lado pro outro não conseguir dormir levanta vai fazer os anúncios e amanhã você toma um Red Bull e amanhã você dorme mais cedo amanhã você dorme às 11 mas se você deitar na cama e algo ficar martando na tua cabeça é porque você tem um bichinho dentro de você chamado empreendedor tem um chamado aí dentro de você vai por mim vai por mim eu 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 contei minha história né mas eu não tenho eu não tive oportunidade de fazer uma faculdade a única oportunidade que eu tive foi fazer vender trabalhar de vendedor graças a Deus deu certo então é o seguinte de vendedor eu não sabia que eu me tornei um empreendedor todo vendedor é empreendedor olha aqui uma hora da manhã eu tava construindo um negócio aqui ó será a segunda a gente documentou venda a venda olha aqui uma e vinte da manhã vendeu galera tá tudo aqui documentado então ó uma e vinte da manhã tomando café olha lá continuei uma e vinte da manhã eu já tinha feito duzentos reais em alguns minutos anunciando duas e meia da manhã terceira venda olha lá e foi indo ó três e dezoito da manhã comendo miojo aqui com a Amanda e beleza finalizou dia dois e galera te mostrou dia dois dia dois eu acordei com mais vendas e vendeu eu fui vendendo então é o seguinte vê se você não acompanha eu acompanha aqui isso foi semana passada há sete dias atrás eu fatorei sete mil reais vai agora nesse post aqui no último post agora esse aqui ó acabei de postar comenta marca alguém faz assim falando de tal olha o que você perdeu faz um comentário e você que marcou falando de tal comenta de novo botando o insight da aula de hoje seiscentos e oitenta e seis comentários até agora muito fraco se bater você que comentou comenta de novo se bater quatro mil comentários até amanhã nesse post aqui da tela eu mostro pra vocês qual é o meu produto garanhão eu validei quatro amanhã eu mostro um e amanhã eu mostro outro desafio pra mostrar outro na quarta beleza vai que eu dei um fornecedor também a gente não sabe né então galera meta pra cumprir hoje pode tirar diretor lembrando a aula fica só vinte e quatro horas no ar amanhã assim que começa a aula dois a aula sai do ar tá você tem vinte e quatro horas pra assistir importante assim que acabar eu vou abrir um box de perguntas agora no meu instagram pra vocês deixarem a dúvida dúvidas aula um tira uma foto pra dúvidas vou botar uma foto aqui do do estúdio no meu story agora pra você deixar dúvidas se eu não respondi tua dúvida eu não quero que você durma com dúvidas deixa tua dúvida lá que eu vou responder daqui a pouco dúvidas da aula um do desafio e é isso aí obrigado começamos com tudo 030 galera parabéns obrigado por você que ficou comigo até agora é só o começo de algo muito grande eu vejo você amanhã no na aula dois do 030 valeu aí eu te conheci pelo youtube quando você fazia vídeos lá atrás ainda atrás eram aquelas prateleiras de aço mostrava suas capinhas de ipad ouvia tudo isso assim não desgrudei mais até hoje assisto tudo tô por dentro de tudo acompanhei sua jornada e eu ia vendo o que era possível aquilo ia me dando motivação aí eu não sabia alguma coisa eu ficava lá sugando seus conteúdos eu acho que eu varri seu conteúdo inteiro do youtube eu ficava esperando você colocar mais vídeos você não tinha o curso ainda você não tinha lançado o curso ainda aí eu fui aprendendo com você fui construindo a minha loja online que chama clube de mães aqui em porto ferreira tem fabricante meu Alex tem acho que já teve dois que não se conforma fala assim mas como que você vende tanto se nem eu que sou fabricante eu vendo me ensina e eu vou falando Alex Moro segue o instagram o instagram é esse e eu vou falando Alex Moro é claro que você tem que praticar né Alex logo em 30 dias eu vendi todas a minha primeira venda Alex foi um domingo eu cadastrei na sexta-feira num domingo eu estava assistindo fantástico com meu marido com meu filho que era bebê e minha filha e apareceu lá você vendeu aquilo me deu um frio na barriga eu falei eu estou assistindo fantástico e eu consegui fazer minha primeira venda eu comecei com dois mil de boia fui reinvestindo fui reinvestindo hoje a gente está cinco anos nessa mas os três primeiros anos foi só reinvestir 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 e a gente foi fazendo uma bola de neve de capital de giro hoje a gente tem um estoque bem grande sabe bem grande mas é consequência não foi não foi com giro capital de giro do banco não foi não recebi nenhuma herança foi de trabalho realmente você começa pequeno você vai reinvestindo você vai reinvestindo e hoje a gente chegou nisso sabe e o mês passado foi melhor ainda abriu 267 mil de faturamento no ML show show de bola né Alex show fevereiro também não foi diferente março 283 283 é sazonal tem mês que o seu nicho vai vender mais mas a média havia 250 260 de ML todo mês todo mês desde quando começou a pandemia de março abril do ano passado é 260 no mínimo faturamento de ML então começa com pouco não precisa já se precipitar ou pensar que não é pra você porque é pra todo mundo que acredita é pra todo mundo que tá disposto em fazer um trabalho sério se dedicar estudar não pensar que é difícil que você não nasceu pra tecnologia a gente vê os alunos do Alex o Sérgio que começou depois já começou a estar ótimo nas vendas então é pra todas as idades é pra todo mundo que acredita e cola no Alex cola nas dicas dele quando ele fala que é bom você ter um bling acredite gente é bom você ter um bling quando ele falar algumas dicas desse tipo acredita ele tá encurtando o seu caminho a sua trajetória ele tá tirando as pedras do teu caminho e aí e aí e aí e aí